MÚSICA 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 Sportsbet.io, aqui da Mais Green, vem pra IOU! Fala turma, mais um podcast Denilson Show com o meu parceiro Marco Aurélio de Souza É só Souza, não tem D Souza não, né? Marco Aurélio de Souza No nome oficial tem o D Porque o meu é Denilson de Oliveira, mas as pessoas falam Denilson Oliveira, mas tem um D também Tem D Oliveira O meu é Marco Aurélio Silveira de Souza Ah, tem um D Souza aí então Mais um episódio, irmão Obrigado, tá? Obrigado eu Sempre muito gentil Sportsbet.io, a nossa patrocinadora master Grupo Vibra Braço Digital do Grupo Bandeirantes Nossa parceira aqui do podcast Experiência, onde está localizado o nosso estúdio Você que estava aí Ligadinho no YouTube do Jogo Aberto Vem com a gente, com o nosso convidado Acho que eu vou me identificar muito com a história dele Com o jeito dele De levar não só a vida profissional Mas também a vida pessoal Um cara muito alegre Muito extrovertido Joga muito Canhoto Fez mais gols Vai continuar fazendo mais gols Porque eu já parei, né pai? Eu estou muito feliz De verdade De poder entrevistar ele Porque já tinha algum tempo Que eu queria conversar com ele Conheci um pouquinho mais a história dele E estudando também a história dele Eu fiquei bem surpreso Porque eu não sabia que ele tinha passado já por Por alguns clubes Então eu acho que é um cara Que tem uma história aí de Eu acho que de superação Muito do que a gente quer aqui no podcast Marco, mais uma vez, irmão Obrigado Pela tua gentileza Eu que agradeço O Chico teve ali um probleminha Não pôde participar dessa vez E mais, mais vezes Você sendo parceiro aqui do podcast Obrigado, irmão Bem-vindo mais uma vez Eu que agradeço Porque isso aqui é uma oportunidade rara Porque todo o podcast Na verdade Ele é um estudo humano Exato Então a gente passa aqui Uma hora e pouco Duas horas às vezes Ouvindo Aprendendo Se divertindo Um grande aprendizado Exatamente isso E o de hoje Não, é impressionante É impressionante Eu tô acostumado a dizer Pra você que tá Ligadinho aí nas plataformas No YouTube Enfim, Spotify É O podcast nosso já começa lá, né? É Tem um pré muito quente Na recepção do convidado E a gente já teve aqui convidados mais tímidos Que falava pouco lá Tivemos outros que conversavam bastante Né? Então a gente já chegava aqui Já numa vibe bem legal, né? Não demorava a pegar no tranco E o de hoje A resenha começou forte lá E boa Isso Né? Bem extrovertido Bem espontâneo Com vocês Ele Moleque Marinho De Marinho Bem-vindo, moleque Obrigado, meu parceirinho Eu que agradeço Eu tava doido pra conversar com você, irmão Já tem há muito tempo Desde a nossa live lá Aleatória Na época da pandemia É, então hoje tem resenha Obrigado, irmão Hoje tem resenha E aí, Marquinho Muito obrigado Grande Marinho Estamos aí Conversar bastante aí Obrigado E à disposição de vocês Mais uma vez Agradecer o convite aí Eu não podia faltar aqui, né? Muito obrigado Você é um cara que Que eu acompanho há muito tempo Sou muito fã Cadê a camisa? Empresta a camisa aí Por favor Ele me presenteou com a camisa do Fortaleza Um detalhe do presente que eu ganhei Ele chegou e falou assim Olha aqui, mano Aí eu falei Virei aqui a camisa Número 16, tá vendo? Aí ele falou Por que 16, Dena? Por que 16? Eu falei Por que 16? Ah, a camisa do Betis Número 16 e tal Tá aqui, ó Pensou no detalhe, né? E às vezes o detalhe Acaba fazendo muita diferença, né, Mar? Meu Deus Cara de pensar num presente Num detalhezinho Ele lembrou do seu número do Betis Faz diferença Obrigado, tá? De verdade Ela vai ficar aqui na mesa E essa camisa do Fortaleza Que é lindíssima Tem um detalhe Que o Marinho Chamou a atenção da gente antes Que é aqui Ah, é verdade O escudo Tá escrito Fortaleza Em braile Isso Que é uma camisa Verdade Além de tudo Inclusiva Que na verdade A camisa que eu joguei lá Contra o Goiás Eu acabei fazendo doação Para o Instituto de Cegos Lá de Fortaleza Então é algo que a gente Faz com que eles possam enxergar O futebol também Assim como a gente enxerga E aproximando cada vez mais A conexão dele com o clube Então eu O Vandivaldo Vandivaldo É um nome um pouco difícil Vand Vandivaldo Vand Moleque Vand Moleque Vand Chegou lá E aí quando ele pegou a camisa Ele falou Eu sou torcedor do Fortaleza Doente Quando ele pegou a camisa Que ele passou a mão Ele leu O nome do Fortaleza Então ele ficou muito feliz Então a gente Não consegue imaginar A felicidade Que ele Que legal Que ele teve ali nesse momento Então foi muito incrível E para mim Muito mais Não é só uma camisa Que você vai chegar em casa Vou guardar aqui Botar no cabide Vou guardar Não Eu acho que para mim Pelo que o Fortaleza fez Nesse dia Usar essa camisa Assim Uma valorização muito grande Principalmente De uma causa Que muitas pessoas Às vezes não dão importância Sim Então é sempre É sempre bom A gente frisar também O respeito A essas pessoas também Que eles enxergam O jogo de uma forma Então Essa conexão aí Cada vez mais Mais firme Ô Marco Acho que é um bom momento Mais uma vez Exatamente Para a gente falar De uma experiência Que você teve também Pois é Ele está ali contando A história Está passando um fim Na minha cabeça Quando eu descobri O Nicolas e a Silvia Aquele torcedor do Palmeiras Que a mãe narrava os jogos E aí você dizendo E eu achei muito legal Que você usou várias vezes A palavra enxergam Porque eles enxergam mesmo Né Existe um mundo Na imaginação deles E para eles Até o futebol É mais bonito Né Porque para eles Todo jogo É uma festa É isso Todo jogo É uma viagem Então Essa iniciativa É lindíssima Mais uma do Fortaleza Né Sim Fortaleza já está Na vanguarda De várias coisas Né E você doando Essa camisa Para esse instituto Também é um gesto Lindíssimo Ô Marinho Eu vou começar Com uma pergunta Porque Eu acho Assim Eu Algumas coisas Que me incomodaram Quando eu Ainda então Jogador profissional Eu sempre fui um cara Muito extrovertido Também Muito brincalhão Houve um momento Da minha carreira Uma viradinha de chave Da minha carreira Que eu falei Poxa Não vou ser mais assim Porque isso aqui Está me atrapalhando Porque isso aqui Está me prejudicando As pessoas estão me olhando Com um olhar de desdenho E falta de responsabilidade E tal Me incomodou Provavelmente deve ser Um assunto que te incomoda As pessoas Muitas das pessoas Passaram a te conhecer Por causa da brincadeira Que eu fiz aqui agora No começo Nem sei se você gosta ou não Se você não gosta Me perdoe Mas é que eu quero chegar Nesse assunto Quando você faz Dá a declaração É sabia não O negócio viralizou Isso de alguma forma Te trouxe Esse olhar de fora Do público Para um marinho Moleque Extrovertido demais Falta de responsabilidade Porque quando eu comecei A te acompanhar mais Como atleta Você jogava muito Você joga muito Velocidade Tem o drible Finaliza bem pra caramba E muitas vezes O meu olhar Era que as pessoas Valorizavam mais o É O personagem O personagem Do que o profissional Do que o ser humano Queria se começasse Falando disso Se te incomodou Se você De alguma maneira Superou isso Enfim Provar que você já Provou teu talento Isso é fato Mas te incomodou Em algum momento isso? Na verdade Foi uma oportunidade Assim Das pessoas me conhecerem Do lado personagem Na verdade Eu acredito que Foi um personagem Que criaram pra mim Porque eu simplesmente Falei algo Que estava Espontâneo Espontâneo Então muitas das vezes Isso começou A um certo ponto Me atrapalhar Mas Outro ponto Me ajudaram Então tem O lado Tem o bônus E o bônus E aí tipo assim Todo mundo Eu quero saber Quem é esse cara Que fala isso Vou acompanhar esse cara Então muita gente Falou assim Cara Eu não te conhecia E depois da entrevista Eu comecei a ver E ver que você joga bem Cara Só que Outro lado Às vezes Não era legal Muitas das vezes Eu chegava no lugar E as pessoas Oh sabia não Faz um vídeo aqui Mandando um vídeo Um abraço aqui Eu lembro que Isso olha Passou o tempo tá 2018 eu estou no Grêmio Aí senta o Léo Moura O cara aqui no meio E eu na janela aqui Eu boto o fone aqui Estou aqui de boinha Escutando música Daqui a pouco o cara Toca em mim Aí eu Ei beleza Aí ele Você consegue fazer um vídeo Aqui pra mim? Já começou a dar risada Aí eu falei Vídeo do que? Do sabia não é? Ele É Vou fazer não Aí botei o coisa aqui de novo É porque Então tipo assim Chegou uma hora Que as pessoas Elas falavam comigo Pra zoar Pra brincar E me tirava pra um personagem Mas tipo assim Pô É uma questão de respeito Mano Marinho Vamos tirar uma foto aqui? Sem problema Aconteceu isso um tempo atrás desse Tava no aeroporto O cara veio Pô e aí Sabia não? Dando risada Sabia não Não sei o que Tirando onda E aí eu falei Assim né Beleza Daqui a pouco ele Tira uma foto comigo aqui Eu falei Vou tirar não Você tem que saber respeitar o cara Aí o que que aconteceu? Alguém tirou foto Eu fiz um vídeo de longe Aí falou Marinho Agora Marinho numa perna do caramba E tal O jogador mala Não tirou foto com o fã Falei mano O cara que é fã As pessoas chegam Primeiro que as pessoas Hoje em dia Elas não tem educação Pra te pedir uma foto Denilce tirou uma foto Aqui comigo Quando já não chegam gravando Quando já não chegam gravando Então tipo assim Cara Tem um lado De ser educado pelo menos Quando as pessoas falam assim Marinho tira uma foto Por favor né Aí a pessoa Ah desculpa Por favor você tira uma foto Agora sim Então eu brinco com essa parte Pra justamente quebrar aquele gênero Mas as pessoas esqueceram do Por favor Entram na rotina E acham que é uma obrigação Sim Então tipo assim Aí isso aí Tipo assim Ah eu falei assim Pra minha assessora Eu não vou postar nada não Que a assessora não posso É bom você falar O que aconteceu E botar uma nota ali e tal Pra ficar bonitinho Porque senão Você é cancelado E você é aquilo E mano E nós não tem filtro não Entendeu Não tem Então tipo assim Eu falei assim Mano Se o cara me trata direito Eu tirei mil fotos Nesse dia Mil fotos Mas o que Com respeito As pessoas pedem Por favor eu vou lá e tiro Mas quando falta respeito Irmão Não sou obrigado a tirar foto não Irmão E vai tirar onde Eu vou fechar a cara mesmo Profissionalmente Isso chegou a te atrapalhar Agora Relação com o público Parece que De alguma forma Te incomodou Ou te incomodava O jeito que eles te abordavam Agora profissionalmente Me incomodava O jeito que eles me abordavam Sim Mas outra parte Foi bom que eu tirei Até um dinheiro também Né Desse negócio aí Eles queriam usar Eu sabia não Eu falei beleza Mas paga Mas pagaram Bom também Parte boa Parte boa Só que no lado profissional Ah o Mario Eu sempre fui um cara muito alegre Por exemplo Perdeu mano Mas eu tava rindo Eu tava brincando Porque eu sabia que mano Isso vai passar E a gente precisa Tá bem feliz Porque no próximo jogo A gente vai ganhar E vai tá tudo certo Mas não O Mario brinca demais Ah pô O cara tá sempre brincando Já várias vezes Diretores chegaram em mim Falam assim pô Segura um pouco Tá brincando muito Não sei o que O clima não tá legal E daí eu pensava Eu falei assim Peraí mano Eu só vou tá feliz Quando as coisas Tá dando certo Pô Alegria Deus colocou em nós Nós nasceu assim Alegre Dá risada Qualquer coisa A gente faz as pessoas No natural Falei pô O cara vai tirar O melhor de mim mano Que eu sou assim E eu comecei a Não beleza Vou fazer com o que os caras Tá mandando Só que eu não me sentia bem Eu não me sentia bem Eu tava tentando ser alguém Que eles queriam Que não dava certo Isso refletia Refletia no teu desempenho No treino Eu não conseguia Tipo Não é que eu Eu brincava muito Mas no treino Eu me calava Treinava pra caramba Mas não Os caras achavam Que toda hora Eu tava brincando Se eu desse risada Os caras achavam Que o cara tá de brincadeira Não é responsável Não tem comprometimento Rola tudo isso E daí eu Os caras Não mano É só saber o meu termo Aí eu falei Beleza Eu vou aprender isso aí Demorei Demorei Pra mim Tá brincando sempre Quando ganha Quando perde Porque eu sei Que outro dia Mano Já passou Eu vou chorar hoje Amanhã Eu tenho que estar Como Alto astral de novo Porque mano Eu vou ter que dar a vida E dar a volta por cima No próximo jogo E assim que é Não dá tempo Pra lamentar muito Futebol Quarta-feira Tem um jogo Perde Mas oportunidade Na próxima quarta-feira Ganhar E já era Tá tudo certo Mas não As pessoas não vê Desse jeito Eu acho que Eu até Sobre esse Esse fato Você tava no Santos Ali no seu auge A gente vai Passar time a time Né Dani Mas o Mas aí vai passar Mais de uma Mais de duas horas Isso é Alguns O podcast vai virar Uma temporada Uma série Uma série Aí eu tinha uma pauta Pro esporte espetacular Na época Que era exatamente O fato de você Ter dito que já não gostava Dessa Eu falei Depois do jogo Isso Você falou Depois de um jogo Na vila Perguntaram bem assim Pra mim Eu fiz o gol Eu falei Qual o nome do gol Que tu vai dar agora Eu falei O nome do gol É trabalho Se eu ficar arrumando Vai faltar nome É isso Daqui a pouco Eu falei Bem assim Não Deixa eu te falar Eu jogo pra caramba Também Trabalho demais Vocês tem que me reconhecer Pelo que eu faço em campo Não é pela resenha não Porque eu falei Vocês começam a me respeitar Então eu não vou falar com vocês Aí chegou a hora Que eu parei de falar E aí Os caras E quando tem Essa espécie de desabafo dele Surge a pauta E a gente foi conversar Exatamente com especialistas Em imagem E eu me lembro De Conversando com o especialista Com o Rafa Coca Ele disse assim Cara É uma faca de dois gumes Ele disse E chega num ponto Que a pessoa meio que Perde o controle Porque tem muita demanda Por isso Né E isso passa A incomodar Só que tem muita oportunidade Também né Que você Contou agora pra gente Que o Sabianão Rendeu uma grana Um dia Né Então ele falou E aí o grande problema É que o cara Precisa equilibrar Equilibrar Né Equilibrar Vou ganhar dinheiro com isso Ah os caras querem fazer O seu abraço Com o Belo Isso vai custar Isso vai custar Né Um pouquinho Exatamente Né Essa é a imagem Que todo mundo quer ver Vai custar Né Já fizeram propostas Não aceitamos Mas vai ter uma Que vamos aceitar E aí ele dizia O Marinho Quando ele conseguir equilibrar Isso vai ser bom pra ele Porque você Marinho A gente fez um levantamento Cara Você era líder em quase tudo Exato E foi justamente Depois desse momento Que eu me posicionei Que as coisas começaram a fluir Aí depois do jogo Eu fazia gol Aí a terceira falou Você vai lá Eu falei Não vou Não vou Aí tipo assim Claro que tem aquele lado Ah Se ele tiver um momento Mais ou menos A gente vai dar uma porrada nele Só que eu tava tão Na minha cabeça Tão concentrado Eu falei assim Mano Vou dar oportunidade pra ele Não Eu vou trabalhar pra caramba Caladinho Vou meter gol E vou sair aqui E não vou falar de novo não Vai ter uma hora que eu vou falar Mas não vai ser agora Até porque Eu me posicionei Agora não Agora eu me fecho Me cuido Meu lado mental tem que tá bom Vou me cuidar E mano Quer bater Pode bater Mas não vai bater Eu tô fazendo gol Não vai bater Vai bater quando De uma hora que a bola não entrar Mas não vou dar essa brecha Então Consegui ali manter gol Gols 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 E aí mano Os caras pararam Aí não tinha como falar Passaram a falar mais Passaram a falar Aí é assim Aí já não tinha mais personagem Aí começou a ter O desempenho Então eu falei Mas assim cara Tenha esse lado Eu falei Pô Não quero ser conhecido Taxado Como esse cara Como apenas o folclore Isso Porque se não é exemplo A gente vê jogador Aqui no Brasil Hoje Tipo assim Porra O exemplo O Davis É um cara que eu conheço Porra Um parceiraço É um bom exemplo Faz Faz bastante gols aí É um cara que muita gente Tira ele só pelo lado Da resenha Porque ele Virou um personagem Mas é um cara que ajudou O Cuiabá aí A A tá muito bem Não fez gol em final De Libertadores Fez gol em Libertadores Mas assim Mesmo assim Ele ainda tem aquele O jeito dele E ainda mesmo assim Ah o Davis é um personagem Tudo que ele faz Tem que viralizar Porque não sei Então eu falei Mas assim Eu não quero só isso Para mim Vai falar de mim Pelos gols que eu faço Pelo que eu contribuo Dentro do campo Para os meus companheiros Aquilo que eu faço Fora de campo também Aonde eu vou Aonde eu chego Onde eu consigo levar A minha história de vida Para as crianças Na escola Recebi convite A professora perguntou Assim para mim Quanto é que você cobra Para ir lá na escola Se tem assessoria Eu falei Cobrar Cobro não Eu vou lá na escola Eu vou lá Quando Eu vou passar o horário do treino Se eu treinar de manhã A tarde eu vou na escola Não Mas a escola é pública Tem muita gente Eu falei Bota todo mundo lá E eu vou falar para todo mundo Porque para mim Não tem essa de dinheiro Não tem essa de cobrar dinheiro Sim O que a gente aprende Aprende show É aquilo que a gente Que a gente passa A nossa história de vida Influencia a vida De muita criança Então eu falo Eu quero deixar um legado Assim como você deixou Entendeu Você deixou um legado E você está construindo Legados para outras pessoas Outras crianças Jovens Que se espelhem em você Assim como eu me espelhei em você Então eu falo Assim como eu me espelhei No show Eu tenho que ser espelho Para outras crianças também E não vai só o que faz Dentro de campo É o que faz fora também Fato Então assim Se vacilar é o mais importante É o mais importante E aí eu falo Cara eu sou referência Para muitas crianças aí Sabe Ah não fui para a seleção Não fui para isso e para aquilo Mas isso é o de menos Porque o legado Que eu quero deixar É como eu me comporto Você acha Marinho perdão Você acha que Por causa desse comportamento Durante um tempo Te afastou da seleção Sim Você acha Eu acho que Ainda é tratado como Um personagem Que todo mundo só falava de mim E tal Mas A gente sabe que no final No final Pesa Sim Não é fácil levar o cara Que é mais corretinho Do que um cara Que brinca pra caramba Mesmo sendo talentoso Eu em algum momento Tive essa visão também Quando eu comecei Te perguntando sobre isso Porque eu vivi isso Na pele Então eu tive que mudar Essa chavinha também É Você falou de legado E você falou de uma história Você falou de crianças Né Que você serve como exemplo Qual é a história do Marinho De onde surgiu o Marinho Cara o Marinho Sonho de ser Percussonista de banda De axé né Nos identificamos nisso também Porque o pai Lembra O pai queria Eu sou da época Do Catinguele Eu quero isso aí Irmão Essa aí é que dá dinheiro Mas eu sonhava Cara ser percussonista de banda Que eu falei Ah um dia eu toco Numa banda de Salvador Porque era Sim Timbalada O Lodum Timbalada O Lodum Eu falei Pô um dia eu quero tocar Na banda com esses caras aí E tal E aí eu Pô só jogava na rua Jogava na rua Meu pai ia me procurar Na escola Eu nem ia pra escola Faltava escola Dizia que tava na aula Ou tava no Severino Que é o videogame lá Que eu faltava pra jogar videogame Ou tava jogando bola Severino era o que? Um bar? Não Severino era uma casa Com o cara que Botava um monte de televisão De televisores assim E os videogamezinhos né Alugava Alugava Os play um ali Era tipo uma lan house Lan house é Severino Às vezes eu levava 50 centavos ali Severino bota meia hora aí pra mim Boa Daqui a pouco eu tô jogando aí Ó o coisa Aí eu Não tô jogando aqui Não seu O que? Seu pai tá lá fora E era horário de escola? Era horário de escola Só que meu pai não alisava não meu irmão Meu pai tava Ou tava com cinturão Ou tava com cipó de goiabeira Desse tamanho assim Aí Pra casa Aí eu Quantos anos Marinho? Essa fase? Ah uns 13 13 pra 14 anos Nunca gostei É o que eu falei de leitura Que eu ganhei um livro do Tite Mas também 300 páginas Eu li 25 Nunca gostei de ler não E aí? Aí teu pai chegava E aí meu pai chegava Pra casa Aí eu Deixa eu fazer um gol aqui Sério Aí pra casa Aí eu levantava Quando eu Na hora que eu vi ele no portão assim Querendo me fechar Aí eu Vau ele Tá uma lapada Aí eu Eu falei também Você não pega nunca mais Aí eu Largava Eu acho que eu Fiquei rápido por isso né Meu pai tentando me bater E eu Correndo O teu O teu primeiro marcador Foi teu pai Meu pai Seu Seu Mário É Não Seu José Carlos José Carlos José Carlos É É É Infância difícil Marinho? Bastante Bastante Tem irmãos? Tem uma irmã Uma irmã Às vezes meu pai não gosta não de falar que Quando eu falo que ele era alcoólatra Ele às vezes não gosta não Eu falo Pô mas o senhor é exemplo velho Superação Hoje 16 anos mano Que ele não bebe O meu pai bebia também Mas o meu pai bebia assim Que foi época que eu Parava no bar Pra levar a bicicleta dele Agarrava ele aqui Segurava a bicicleta Pequenininha Mas ia levando Fala que bebê Você só conhece o caminho de casa Realmente é né Às vezes meu pai chegava Do nada lá Tipo pum A bicicleta caiu Eu falei No chão Eu falei Como é que tu chegou até aqui E caiu agora? Que doideira né velho? Entendeu né? Meu pai vinha do bar longe pra caramba Chegava em casa Caia a bicicleta no chão Aí eu Doideira Só que assim Pra infância Não era legal Porque assim Eu queria meu pai Como minha referência né mano Assim De trocar ideia Eu falo com meu pai Às vezes O senhor sabe que Deixou faltar muito né Pra mim A gente nunca trocou ideia Nunca teve ideia de mesa Olhar pro meu pai assim Pô vamos trocar uma ideia Pai tô Tô mal por isso mano Minha cabeça tá assim Sim Me dá um conselho aí Nunca me dê um conselho mano A gente nunca teve tempo de mesa E se em algum momento A tua carreira fez falta pra você? Fez falta Porque nós estamos falando de um garoto de 12, 13 anos Fez falta E nesse tempo você tava já jogando Já jogava Jogava na rua lá Aí cara Conheci pessoas incríveis né Porque eu sempre falo que a gente na vida não consegue nada sozinho Nem chega em lugar sozinho E aí eu conheci o Fabiano Que era um professor que me viu jogar na rua E falou bem assim ó Foi lá no meu pai e falou ó A gente quer dar uma bolsa pra ele estudar na escola Em particular Aí minha mãe liberou Meu pai liberou Fui estudar nessa escola Só que eu ia estudar porque eu queria jogar mesmo né Sim Aí o Fabiano falou ó Pra jogar você precisa estudar Aí eu Beleza Aí eu falei assim Eu tô ruim de estudar Sou ruim de escola Sou ruim de escola Mas eu vou me dedicar mano Porque se eu ficar fora do jogo Eu tô pelo jogo Aí me dediquei pra caramba lá Passei de ano lá E na escola Tipo nos jogos internos Arrebentei Eu lembro que a gente foi pra um campeonato lá Eu fiz 25 gols no futsal Sempre futsal envolvido Futsal envolvido Sempre futsal envolvido E aí eu falei bem assim Caramba mano Eu pegava a bola Eu soltava cada Só limonada Eu sempre gostava de chutar forte né mano Gostava de chutar forte Fazia 25 gols Nessa competição das escolas lá né De bico? Não de bico não É aqui ó Feitão do pé É negócio de bico De bico não O futsal raiz O cara é bom É o capítulo O capítulo é bravo O capítulo é só o bicozinho Fazendo aqueles gols de fora da área lá Mas eu Eu gostava Tipo assim Eu gostava de jogar bola Futsal ali Eu comecei no futsal ali Jogava Jogava Mas não tinha aquela técnica Que os caras tem de deixar a bola O outro vem O meu negócio tocava em mim Eu passava e Caixa O negócio é esse O relacionamento com a sua mãe Sempre foi bom? Sempre foi Minha mãe sempre Pra mim sempre foi a A número um né O meu relacionamento com a minha mãe Na verdade Não que era ruim com o meu pai Mas Talvez a gente não tinha muito contato Porque as vezes o meu pai A maioria das vezes tava bebendo Sim Então as vezes a gente não tinha Esse contato Mas a minha mãe sempre foi Aquela mulher guerreira Que ela trabalhava sozinha Pra cuidar da casa E aí a minha irmã Era mais velha que eu As vezes ia pra escola E eu ficava em casa E a minha mãe falou Faz o arroz Quando a gente chegar A gente almoça Aí eu Botava o arroz no fogo E falava assim Ela falou que com 30 minutos Eu tenho que desligar E eu Beleza Vou ver TV Pensava que não Cheiro de queimada Eita o arroz Quando chegava O arroz queimado Aí eu deixava lá Quando a minha mãe chegar E esse arroz aqui Eu falei Ele queimou Ela Mas você não olhou não Eu falei A senhora falou que era 30 Ela falou Aí eu falei A senhora falou que era 30 Aí ela falou assim Sim, mas era 30 Mas se tiver secando Você tinha que desligar Aí eu falei Ah mãe, deixa eu passar 30 Passa 30 dando migueira Ô Marco É muito louco isso Porque a Eu acho A nossa trajetória Você no jornalismo E a minha Como também atleta A gente sempre tem essa Essa historinha de dificuldade No começo da nossa trajetória E sempre tem alguém Às vezes é um tio Às vezes é a mãe Às vezes é o pai Às vezes é o avô Mas sempre tem alguém Que segura a onda Porque quem vence E isso é em qualquer segmento Exato O futebol Claro que ele tem muita Tem muito holofote Porque viram astros O Brasil é o país do futebol E tal Mas em qualquer segmento Tem alguém que te ajudou Sempre Por isso que é muito louco Isso ninguém faz nada sozinho É legal isso que você falou Essa frase é muito boa Enquanto É porque assim Eu acredito assim Enquanto É É Haver Gratidão em você Sobre as pessoas Mano Tá tudo certo Sabe Você tem humildade Você tem gratidão Porque é algo que você tem Pelas pessoas que te ajudaram As pessoas Que tiveram ali Que Mano Que Que ajudou você a construir Cada Cada tijolinho Só que Pessoas quando elas não Não obtêm Mano Gratidão Esquece As pessoas não conseguem chegar São pessoas Frustradas E falidas Porque elas não conseguem Enxergar Que alguém ajudou E aí quando perdeu A gratidão Esquece Aí não chega Quando que você Porque eu tava lendo A tua trajetória Eu vi que você jogou Série C Joguei Você jogou Série C Pelo Caxias É Quando que você conseguiu Financeiramente Começar a ajudar A família Porque assim 2015 A partir de 2015 Foi quando você começou A lhe dar um grãozinho De areia E respirar também Porque o moleque Ia pra jogar Como é que era o nome Da casa É O seu Sivirino Sivirino Você jogava lá E teu pai te pegava E mãe te trabalhava E te ajudava E tal Quando você começou A ajudar um pouco Também assim Em casa Eu sempre Show Eu ajudava meus pais Como Como eu Era bolsista na escola Eu estudava De segunda a sexta Sábado e domingo A própria escola Conseguiu Com o Juca Vasconcelo Que era o presidente Do Penedense Que era o time Da primeira divisão Do Alagoano Conseguiu me dar Uma bolsa também Só que Antes dessa bolsa Minha mãe pagou um mês E falou Eu vou pagar um mês Só pra você brincar Porque o próximo mês A mãe não pode pagar Vai pagar um mês Pra você brincar Beleza Minha mãe botou Na escolinha Cadê a chuteira Não tinha Tinha chuteira Aí minha mãe Tentou com a amiga Passar no cartão de crédito Minha mãe nunca Feve cartão de crédito E a mulher Não conseguiu passar 50 reais a chuteira Não conseguiu passar Aí minha mãe falou Você não conhece ninguém Pra pedir uma chuteira emprestada Eu falei Não mãe Aí eu lembrei Esse passarinho aqui Os meninos Queriam dar 100 reais E eu não quis Papacapi né Aí eu não Calma Como é que é o nome? Sério? Tá zoando? Papacapim Eu olho pra casa Eu não sei se Papacapim Papacapim é um passarinho É um passarinho É porque É um passarinho Não é um coleirinha É um tui tui É o nome diferente É um passarinho É um passarinho É Só que Passarinho Passarinho 100 conto valia o passarinho 100 conto valia Mas você tinha ele numa gaiola Numa gaiola Eu tinha ele Cantava pra caramba Tinha em casa Aí eu lembrei dele Falei Pô os moleque lá da rua Lá quer comprar E os moleque ofereceram 100 e eu não vendi Aí eu fui oferecer Os caras Pô 100 eu não pago mais não Aí eu Não Então me dá 50 então Aí o cara me deu 50 Aí eu fui lá Ó mãe Tenho o dinheiro da chuteira Marinhos Olha pra mim É sério Você tá falando sério Amém É sério Vendeu um passarinho Pra comprar a chuteira Primeira chuteira que eu tive 50 reais Minha mãe não tinha condição De comprar no cartão de crédito 50 reais Naquela época Fazia uma feira Mais um mês Não sim Jura que Que coisa né É 50 reais era a feira do mês mano Daí você vendeu o passarinho Vendeu o passarinho Eu comprei a chuteira E foi pra Foi jogar Aí foi do Penedence Aí quando Completei um mês lá Minha mãe falou Ó A mãe não vai pagar mais No mês que vem Então Pelo menos você brincou Aí beleza Aí faltando Faltando uns 3, 4 dias Pra fechar o mês O Juca Vasconcelos Que é o presidente do clube né Sim Falou bem assim pra minha mãe Ó Não precisa mais pagar Que a gente vai dar uma bolsa Pra ele também Aí eu ganhei uma bolsa Pra estudar E ganhei uma bolsa Pra jogar no Penedence Na escolinha Na escolinha do Penedence Boa Então eu fiquei jogando lá Aí pronto Minha mãe parou de gastar dinheiro né Aí ele falou Ó Tudo que você precisar De material aqui Chuteira Eu vou conseguir pra você Pô vida nova Isso Vida nova Aí depois Apareceu um teste Lá no Corinthians Alagoano Pra fazer Aí o Juca Pegou e falou O Juca Vasconcelos Falou A gente vai mandar você O Guilherme E o Toteia Que é o menino lá Sim Que é os 3 talentos Que a gente tem aqui na cidade Aí foi nós 3 pra lá Pro Corinthians Alagoano né Fazer teste Aí fizemos o teste lá Aí eles começavam Primeiro Aqueles É o verdadeiro coletivo Aqueles coletivos Aí os dois entraram primeiro Eu fiquei ali Fora ali Eu falei Ó O bom proelho humano Quando eu entrar Eles estão cansados Aí eu dou uma canseira Nos caras e tal Já programei tudo né Na minha mente Aí resumindo Passou nós 3 Só que os outros 2 Teve saudade das namoradas Voltaram pra Penedo Com saudade E viraram nada Exemplo Não conseguiram chegar Sim sim Porque saudade Tiveram saudade da família Outro saudade da namorada A maioria foi namorada Eu fiquei Não tinha namorado Preto não era Arrumado né pai Preto não era arrumado né Eu sei bem Agora nós jogamos estilo Para né Assim Era duro É o fase Aí Aí eu falei Nesse problema aí Eu não vou passar Não tenho namorada Não me apego E minha mãe Eu só volto pra lá Quando eu ajudar ela Aí beleza Fiquei no clube Passei Aí a gente ganhava Ajuda de custo 80 reais Essa é a minha pergunta 80 reais Aí eu falei Mãe Eu não consigo mandar Muita coisa não Porque assim Eu tenho que Comprar as coisas Pra ficar aqui no quarto Aqui né Eu morava na concentração Mas esse dinheiro Mas esse dinheiro aqui Não dá pra me mandar Nada pra senhora não Mas se a senhora quiser Alguma coisa Ela falou Não meu filho Se você precisar De alguma coisa A mãe dá um jeito aqui Pede emprestado Vai que vai Eu falei Pelo menos já não tem Uma boca aí pra comer Eu pensei 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 Mas um dia Eu só volto Aqui Eu falei Um dia Eu só volto Pra Penedo Um dia que eu Comprar a casa Da senhora Que é o seu maior sonho Eu não tinha sonho Não O meu sonho Que era ser Percussão Nova da senhora E eu poder ter Meu quarto Porque eu não tinha quarto Minha irmã Dormia comigo No mesmo quarto Com beliche Ela começou a crescer Minha mãe falou Vou improvisar Esse banheiro aqui Que é o corredor do banheiro Bota a sua beliche Bota uma cortina Vira seu quarto E daí eu falei Mãe um dia Eu vou ter meu quarto Ela falou Um dia vai filho Um dia a mãe vai Tentar ampliar a casa Um pouco mais pra lá Bem isso E aí foi que Cara Aí um dia eu falei Assim pra minha irmã Ah um dia Mas quando eu jogar No maracanã Eu compro uma casa Pra senhora A minha irmã Começou a dar risada Turma mais velha que você Mais velha Você não tem dinheiro Pra comprar um sacolé Você vai ter dinheiro Pra ir pro Rio de Janeiro Fazer o que Esquece 16, 17 anos Essa fase Ou menos Mais novo ainda Mais novo ainda E aí Coloquei no meu coração Que eu tinha esse sonho Falei Agora eu vou virar Aí nessa aí Eu tava no Corinthians Alagoano Já E aí daqui a pouco Os caras foram fechar o clube Ah o Corinthians Alagoano Vai acabar E realmente O Corinthians Alagoano Acabou Virou Santa Rita E depois daí Já foi Só existe o CRB hoje E o CSA E aí Os caras mandaram a gente Imbora Falar Liberação de vocês aí Fechou o clube Acabou Fechou o clube Acabou Estou indo em casa lá Aí quando chega O pessoal da cidade Voltou porque bagunçou lá Tá vendo isso aí Isso aí Serve nada não Isso aí só Serve pra jogar no bairro Aqui mesmo Indisciplinado É esse indisciplinado Realmente Eu xingava todo mundo mesmo No bairro lá Eu quero jogar Os caras não vão jogar não Eu falo Eu vou jogar Então eu vou chutar bola Aí eu entrava no campo Você perturbava todo mundo Perturbava Perturbava todo mundo Aí todo mundo falava Que eu ia ser bagunceiro E tal Por isso que eu não tinha ficado lá Aí eu tô jogando bola de gude Já tinha uma semana lá Daqui a pouco Chega o Juca Vasconcelos Com o meu pai E falava Pejuca hein É Pai Ó os caras de Marcel Que eu vim atrás de você aqui Pra você fazer um teste Lá em Santos 2007 Aí o Santos Aí eu Beleza Quando é que a gente vai Agora 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 Vamos pra casa Meu pai pra casa Eu fui pra casa Peguei a mochila do Corinthians Alagoano que eu tinha Que era a única mochila que eu tinha Não existia a mala Aí o meu pai Você pegou as roupas Eu falei Nem tenho É só isso aí Era só isso aí Eu tinha uma calçadinha Que a minha mãe ainda ganhou De uma colega De trabalho Um tênis Então não tinha muita coisa Tinha muita coisa Então assim Eu levei Que eu tinha tudo ali Que não cabia Não cabia na coisa Sobrava Sobrava bastante Ainda dava pra levar uma jaca Se eu quisesse E aí Eu fui embora Só que eu não tinha visto A minha mãe E aí beleza Tô no centro da cidade Dentro da van Aqui esperando Aqui ó O cara com a van aberta E eu aqui assim A pão de ligado Calor danada Calor Aí daqui a pouco A minha mãe passa Oxe Oxe Tu vai pra onde? Aí eu falei Mano Eu vou pra Maceió Fazer o que? Eu vou pra Maceió Lá ficar na casa do Do rapaz E de lá Eu vou pra São Paulo Fazer um teste no Santos Aí ela E seu pai? Falei Não O meu pai tá com o Juquinha lá O Juca Vasconcelos Tá lá com ele Na loja dele Que tinha uma loja de esporte Que vendia chuteira Vendia as coisas E tá lá com ele Mas eu vou E qualquer outra Eu vou dando notícia Aí ela falou Ó Toma aqui 20 reais pra você Comprar um lanche Não tinha nada Nem carteira a gente tinha Só botava no bolso A carteira é bolsa Aí Aí eu Abracei a minha mãe ali Voltei pra van A van saiu 30 minutos de De viagem Aí eu olho pra estrada Assim E começo a passar um filme Na minha cabeça Aí eu começo a chorar Dentro da van E aí eu falei Bem assim Ou eu volto E vira aquele cara lá De Penedo Que todo mundo falava Só que Nesse meio tempo Também tinha um trabalho A parte né Eu capinava com meu pai Pintava muro Com meu pai Meu pai às vezes Cortava Capinava lá Pra ganhar um dinheiro Aí tirava um dinheirinho ali E Eu trabalhava Na banca de verdura também Eu vendia fruta e verdura Pegava carrego também Eu saia com as Com as verduras vendendo Quando eu acabava de vender Que o carro de mão Tava vazio Eu aproveitava o que? Visionário Pegava carrego Pra deixar as pessoas No ponto de ônibus Então eu já conseguia Ganhar mais um trocado Era uma espécie de Motoboy Num carrinho de mão Motoboy no carro de mão As pessoas com Café aqui Ah tá pesado Tia eu levo Dois reais no ônibus Aí a tia botava As feiras dela Ela ia caminhando Eu levava a feira dela Pra ela não levar Muita sacola E daí era um extra né Aí eu pensei E tudo veio esse filme Que história mano E aí eu falei bem assim Chorando Ou eu volto Só aquele cara lá Mas você é um cara Você é um cidadão de bem Porque a minha mãe Sempre me ensinou A não pegar nada de ninguém E trabalhar E eu não tenho medo não De voltar De voltar não Porque eu trabalho Eu sou um cara Que eu vou pra luta Não tenho frescura de nada Ou então eu falo Que sou aquele cara Que eu falei Que só voltaria do dia Que a minha mãe Tivesse a casa nova dela E eu vou continuar Segui em Sugar Lag E falei vamos embora Fiquei oito dias Treinando lá Num campo Lá de Campo de Vaz Lá em Maceió Com o Luciano Que é o cara Que foi lá em Penedo Me buscar Oito dias Fui pra Santos Fiquei em Santos Uma semana Passei no teste Aí os caras falaram Vamos fazer um Aí a gente foi pra uma competição Lá ainda Uma competiçãozinha Assim de O Santos Com outro monte de time Menores E aí a gente foi Pra essa competição E tal Até o Rafael Cabral Tava No meu tempo Tem até a foto ainda Com o Rafael Cabral Pequenininho ainda E aí Fiquei quatro meses já O Rafael Cabral É o goleiro O Rafael Cabral Tá no Cruzeiro Aí eu falei bem assim Quatro meses aqui Os caras falaram Ó A gente quer te dar um contrato De seis meses Eu não tinha empresário Eu liguei pro Professor Juca Os caras querem assinar Contrato de seis meses aqui Mas como é que eu faço? Eles pediram um documento aí Do Corinthians Alagoano Aí ele falou bem assim Ó Eu vou resolver Mas se eles quiserem te dar Seis meses Não assina Porque eu acredito Que um ano Pra você é melhor Você pega a taça São Paulo ainda Aí ficou Os caras Não, não Seis meses Seis meses Seis meses O treinador era o Lino Do Santos Da base do Santos Na época O Lino E aí O Juco falou Não assina seis meses Aí eu falei Não vou assinar Aí eu peguei Os moleque lá No Coza Me chamava Isso é confiança Viu Marinho Os moleque chegou E se sou eu Falar onde? Os moleque me chamavam Lá em Santos Os moleque me chamavam X-Burger Porque teve uma vez lá Que a gente A gente fazia uns trabalhos Pesados lá Aí de vez em quando Os moleque A tia deixava Os hamburguerzinhos Pra ó Vocês peguem aqui Pra vocês ir pro quarto Pra fazer um lanche Depois que a gente vai Fechar a cozinha E vai embora E aí de vez em quando Eu falava pro moleque Pô mano Tô cheio de dor aqui Aí eu pegava o hambúrguer E botava aqui Isso aqui é pra curar Os caras Pô X-Burger Não sei o que Com os hambúrguer aqui Na coxa Aqui no joelho Só pra tirar uma onda Aí os moleque Pô é X-Burger Pra um lado X-Burger Pra outro Aí me apelidava Aí resumindo Não vou assinar não Seis meses não Aí beleza Teve um dia lá Que eu peguei Eu vou embora Arrumei as minhas coisas Fui pra rodoviária O cara falou Tô te mandando a passagem Aqui pro Rio Pra você vir fazer teste No Fluminense Aí eu fui fazer teste No Fluminense No outro dia O Lino tá me ligando O Lino falou Cadê você? Eu falei Professor Vim aqui pro Rio Aqui na casa De uma tia minha E não vou voltar mais não Ele cara Mas tinha Mas você ia passar aqui Você passou aqui Você ia assinar Contrato aqui Os caras já estavam Com contrato Ponto seis meses Aí eu falei Então o cara Da minha cidade lá Que eu confio nele Falou que não era Pra me assinar não Aí ele falou Mas que doideira Eu fui pro Rio Aí eu fui pro Rio Aí cheguei Fui lá no Vasco Pra fazer teste Aí os caras falaram Bem assim Ah Pra atacante aqui Tem muito atacante já Não sei o que E eu na época Não era nem atacante Eu era meio esquerda Que na época Falava meio esquerda E aí O cara falou assim E lá no Flamengo Eu falei Vamos Chego lá Os caras também Ah Não tem espaço Pra ir lá não No Fluminense Aí tinha um amigo lá Do Bismarck Que daí o Bismarck Virou ser meu empresário O Bismarck é o Machado Só que eu só conheci o Bismarck O Bismarck é ex Vasco Ex Vasco Bismarck é ex Vasco Aí eu fiquei lá O Polaco Que era o cara Que trabalhava com ele Falou bem assim Eu vou trazer chuteira pra você Você vai ficar aqui na Barra Hospedado aqui No hotel Que já tem uns Três meninas aí Que vai fazer teste E eu vou te buscar Pra levar em Xerém Pra você fazer teste lá A gente te deixa Numa pousada Do seu Magalhães Lá em Xerém Que era uma pousada Conhecidaça Que todo menino Que chegava de teste Ficava lá Na pousada do Magalhães Aí eu fiz teste No Fluminense E passei Primeira semana No Fluminense ali Fazendo teste Ali é só porrada Os moleques davam porrada E os moleques falavam assim Jogou lugar nenhum Lá em Alagoas Não tem nem futebol Aí eu falava bem assim Ah tá bom Aí teve um moleque hoje Que é o cara Que é meu parceiro Motivação Motivacional Tem um moleque O Gustavo Hoje ele é meu parceiro A gente troca ideia A gente se abraça Quando eu tava no Rio Ele ia lá no hotel Me ver, me abraçar Mas a história Pra acontecer Essa amizade Foi louca No treinamento Ele deu uma porrada em mim Aí eu falei Meu irmão Se ele der outra Eu vou dar uma muqueta nele Aí beleza Aí eu falei Só que se eu der um murro aqui O cara vai mandar eu embora do clube Vou segurar Aí beleza Eu pego a bola Corta Dou uma cortada no cara O cara vem Não me derruba Lá vem o Gustavo de novo E brau Quando ele der brau Eu falei Eu vou dar uma muqueta Eu virei Já foi Toma Aí ele veio A nós se enganchou no meio ali Aí os caras Separa, separa Pra fora comigo Eu falei Eu vou embora agora Mas tô nem aí não Aí depois Aí depois os caras Vai pra lá Vai pra lá Não sei o que Resumindo Me chamaram lá na sala do Bruno Bruno Costa Que era o diretor Da base Da categoria de base Do Fluminense Aí os caras chamaram o Bismarck E tal Não sei o que Falou bem assim pra ele Aí eu falei Mas se os caras Vai me mandar embora Mas não tô nem aí não Também Deu uma porrada Vai tomar irmão Oxe Não tem essa Lá em Penedo Os caras batiam Eu descontava Por que aqui eu não vou descontar E os caras ficavam toda hora Me xingando Falando que eu Que eu vim de Alagoas Que eu não ia passar Dá porrada É teste Dá porrada Sempre escutava É teste Dá porrada Dá porrada Aí beleza Aí chegou Chamou na sala do Bruno Bismarck já falou Eu vou ter que ir aí Os caras querem falar comigo Aí eu falei Eu vou embora Você ficou pensando Já era Ficou pensando Já era Aí quando o Bismarck chegou Reunião Aí os caras chamaram ele Falaram A gente gostou dele E a gente vai ficar com ele Tem personalidade O treinador gostou dele Pela personalidade dele Aí eu falei Ó Tá vendo A Muqueta vale a pena Valeu Entendeu Aí hoje é o cara Que virou Da época lá Teu parceiro Quatro, cinco Meu parceirão Gustavo Até eu fiz uma música dele Passa Valdão Passa Valdão Passa Valdão Nele Tem que passar Valdão É na cara dele Que tinha um monte de coisa na cara Que ele passava Espinha Espinha pra caramba Aí eu falava Aí eu fazia a música pra ele Aí eu falava Você devia ser Mano Zoava muito Você tá louco Zoava demais Hoje eu tô Você na base devia ser um negócio de louco Eu tirava onda Com todo mundo Não tinha essa Em todo mundo Então por muito pouco Na verdade Por seis meses Você não foi mais um menino da vila Mas eu me senti menino da vila Depois que eu voltei Claro Mas tipo assim Mas você seria mais um Seria mais Ó de novo Santos Com mais um É mas Cara eu acredito muito Naquilo que Deus faz É tão incrível Porque olha Quando eu Na época de transição Já quando eu voltei Já como homem Já como profissional Por Santos Eu cheguei lá Eu falei Eu já conheço tudo Eu já tô entrosado Então a minha adaptação lá Foi muito rápida Eu saí do Grêmio Pra vir pro Santos Cheguei no Santos Já comecei a jogar Sim Parecia que eu já tava lá Porque eu já me senti em casa Entendeu Então essa transição Mas você é também Primeiro lugar Que ele saiu Foi o primeiro lugar Mas você também Tecnicamente é Menino de Xerém Também Que também tem a escola Do Fluminense A garotada de Xerém Então você Também Subi com o Renato A gente foi pra competição Em Abu Dhabi Eu fui o melhor jogador Da competição Mas não fiz um gol Mas bagunçou Mas baguncei A gente pegou Liverpool Pegou Atlético de Madrid Baguncei Aí eu lembro Que eu cheguei no hotel No hotel lá Aí fui lá no Atlético de Madrid Aí os caras Você Ah o 10 É o número 10 Eu falei Sopro, 10, Pelé Tal, não sei o que Brasil Aí eu Aí eu falava pros caras Como é que fala Pra trocar o negócio Aqui a camisa Aí ele Change, change Eu falei Change, change Change, my friend Change Aí pronto Eu lembro que Uma camisa do Fluminense Eu peguei agasalho Eu peguei calça Peguei um monte de coisa Dos caras do Atlético de Madrid Sério, mano? Sério O Renato você fala É o Renato Gaúcho Isso Aí quando a gente Voltou Ele falou Não Esse aí vai ficar Aqui no profissional Foi eu O Alan Que ficou O Alan Que virou chinês Que voltou agora O Fluminense Agora saiu de novo O Alan Aí o Tartar Já tava O Fernando Bob Já tava O Tartar é o Canhoto É o Canhoto O Canhoto também Isso Mas aí desses que foi pra competição Só eu e o Eu e o Alan Que subiu O Renato pediu Quando que chegou A realização do sonho Da casa da mãe Isso O Fluminense O Renato me subiu Aí eu falei bem assim Ó As coisas vão ficar legal Aí eu lembro que Ia ter um jogo do Carioca O Renato me levou Que foi a minha estreia Me colocou no jogo Com uns 25, 30 minutos A camisa batia aqui Tem até hoje ela A camisa não é aquela Aquelas camisas da época, né? A gente sempre tem uma Que vinha aqui Fazer aquela camisa O Versailles E aí Eu pisei em campo Primeira coisa que eu veio Me veio A lembrança da minha irmã falando Você não vai pisar no Maracanã Você não tem dinheiro Pra comprar um sacolé E aí eu saí do jogo Liguei pra ela E falei bem assim Ó Tu lembra Que eu falei que eu ia pisar no Maracanã E ela começa a chorar no telefone A minha irmã E aí O Bismarck Manda pra mim bem assim Ó Você estreou no Fluminense Pô, parabéns Não sei o que Tô com uma proposta pra você O que você quer? Você quer um carro Ou quer dinheiro? Tem um dinheiro pra dar Porque a gente Conseguiu Fazer um novo contrato seu Só que a gente Acho que tinha feito um contrato Com a Trafic Eu acho que era uma empresa Que eu tava com porcentagem Pra eles também Enfim E aí Você quer o carro Ou você quer Eu falei não Eu quero o dinheiro Quanto é que é? Aí 80 mil Aí eu Porra, velho Tô rico Tô rico Aí eu comecei a pesquisar O que comprar com 80 mil Tá falando sério, Marinho Tô falando sério, cara Tô falando sério Tô falando sério Tô falando sério É, não Não é pra Sério? Sério Aí eu falei O que é que compra com 80 mil? Porque eu pensava o que? Comprar a casa da minha mãe Sim Aí eu falei assim Liguei pra ela Falei Mãe Pode escolher a casa da senhora Que eu vou te dar Aí a minha mãe Em dois, três dias Minha mãe foi olhar a casa É resenha Amém Amém Com três dias Minha mãe foi olhar a casa Falou assim A gente encontrou uma casa Que o cara quer vender a casa Ele quer mudar da cidade De Penedo Lá no 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 bairro da Santa Luzia Que é o bairro que Eu morava no Dom Constantino Que todo mundo falava que Eu era bandido Porque eu morava lá Que é o bairro mais É uma periferia É, porque é o bairro mais Perigoso Perigoso Então falava que eu não Morava num bairro assim E muita gente não gostava Sim Aí minha mãe foi E escolheu essa casa Conseguiu essa casa lá Aí eu falei Mãe, quanto é que é a casa? Minha mãe, setenta e cinco Aí eu falei Pô, oitenta mil, mãe Vai sobrar cinco mil Aí eu falei E a casa, como é que é? Ah, a casa tem até dois quartos Um vai ser pra você Tipo assim Porque a casa assim Tinha Um do meu pai O meu Da minha Não, a casa tinha quatro quartos Essa casa grande Que era uma casa grande Sim E tinha uma casa Tipo de De funcionário atrás Mas era uma casa Com dois quartos, velho Cozinha e Uma casinha ali Uma casinha pequena atrás É, de funcionário Ah Estou nem falando com você, Siri Fica aqui É brincadeira Olha aí É loucura Não vai enviar Não vai fazer o pico Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Salam aleio Me atrapalha aqui Você passou pela Arábia, não? Oi? Você passou pelo mundo árabe, não? Não, só quando a gente Só quando eu fui jogar pré-temporada, né? Ah, tá Você meteu o salam aleio Porque você foi pra China, né? É o que mais que eu falo 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 Mas quando eu ia lá Salam aleio Salam aleio É O Guilherme, o Guilherme O Guilherme nosso aqui do Fortaleza O Guilherme sempre fica Inxalá, mano Salam aleio Aí eu acho que também tá no Guilherme É resenha ele É resenha Ele aí, aí amado Tá, aí comprou a casa Aí comprei a casa Eu falo, ó mãe Ainda vai sobrar cinco contas A senhora Aí, pô Eu vi a casa assim, mano Eu senti Vi minha mãe realizada, né? Pô, a gente saiu daquela casa lá Muitas das vezes as pessoas não dava Tipo assim Como eu saí do Do Dom Constantino lá Pra estudar nessa escola particular As pessoas me olhavam meio assim, né? Porque eu era o único Que chegava de bicicleta Pedalando Corrente quebrada A corrente saia O Marinho ia lá e tome Graxa na mão Dá nada Passa na calça Tá suave Aí chegava na escola Deixava lá Abrir o portão Deixava lá no cantinho Aí todo mundo Que essa bicicleta aqui, hein? Aí eu É minha Aí na hora do lanche É a pior hora, né? Do lanche Todo mundo na cantina comprando Com o nome O nome As pessoas tinham nome No caderninho Caramba Aí os E aí, Marinho Quer alguma coisa? Eu falei, não, velho Tá de boa Eu numa fome da zorra Quer nada não? Eu quero não, mano Doido pra pedir, tá ligado? Aí eu olhava assim Pô, não tenho nada aqui Aí eu de boa Aí o moleque Não tinha nenhum passarinho Pra vender nada O passarinho já tinha ido Pô, mano Já tava Já bolsinha Isso já é difícil, né? Mas sempre tem um colega Que percebe E faz na manha Pra você não ficar constrangido O Simon Você também Eu sempre falava Que os únicos dois pretinhos Da sala Era 9 e 2, né, mano? Ele é filho de policial O Simon Aí de vez em quando Quando ele tinha Comprava alguma coisa Ele sempre comprava Pra mim também Aí tinha outro moleque lá Que também eu obrigava Ele comprar, né? Falei, ó Se tu não comprar também Na hora da saída, irmão Esquece É, não tinha essa Aí ele ia lá E comprava Mas virou meu parceiro também Mas sempre tinha Comprado Mas esse aí Você não chegou a brigar? Não, não chegou a brigar não Isso é de parceiro Parceiro mesmo Começou a comprar as coisas Pra mim, né, mano? A gente ia levar não Depois de Fluminense foi o quê? Depois de Fluminense Aí ele foi pro Fluminense Quanto tempo de Fluminense profissional? Foi Era praticamente um ano da base E um ano que ia completar no profissional, né? Joguei no Parque Antártico No último jogo Jogo contra o Palmeiras A gente perdeu o jogo Que ano é isso, Marinho? 2008 Jogou contra, então Provavelmente É, mas sabe com quem eu troquei a camisa? Com o Evandro Porque eu acho que você já tinha trocado a camisa com alguém O Evandro O Evandro Meia Isso, Meia No Atlético Paranaense Isso Troquei a camisa com ele O Evandro Troquei a camisa com ele Porque você já tinha trocado a camisa com alguém Eu vi você trocando a camisa com alguém E aí eu peguei Aí eu saí pro vestiário e tal Aí lembro no avião O Branco falou assim pra mim Ou você renova lá Porque o meu contrato acabava no final do ano Faltava mais seis meses Ou você renova Ou a gente vai te botar de volta pra base Aí eu falei Beleza Aí chegou lá Os caras ligaram pro Bismarck Falei, ó Eu liguei pra ele Mas não tinha problema nenhum Tinha problema nenhum Você tava treinando, jogando Normal Não, tava jogando Tava indo pro jogo Entrando no jogo profissional Pô, eu falei assim Pô, recém tinha completado 17 anos Tava entrando no jogo Porque naquela época 17 anos o cara entrar em jogos Não era tão fácil Como é hoje Antigamente não Tem que preparar mais pra jogar Hoje não Você falou do Lene Você pegou o Lene então Já saindo O Lene já saindo É porque ele fez uma brincadeira do Lene E tal De subir na É porque o Lene é contratado pelo Palmeiras Por isso É porque eu joguei com o Lene Beu o bichinho abusado É, então tipo assim Toda vez as fotos que apareciam O Lene sempre tava na cacunda de alguém Os caras faziam gol e ele tava lá Mas eu falei É bom que ele aparecia em todas as fotos Aí o Lene Mas é Mas o Lene fez O início dele foi muito promissor Ele arrebentava Foi, foi Então começou assim E aí os caras Tu vai renovar Eu falei O Bismarck Os caras falaram que era pra mim Lá pra Laranjeira Pra mim renovar Senão eu não posso ir treinar Ele falou Não, tu não vai Eu vou ligar pros caras Aí eu recebi a 600 reais Meus salários 600 reais Eu já tava no profissional E aí eles mandaram a proposta Ó, dois anos de contrato E mil e setecentos reais Aí o Bismarck Ué Tu ganha 600 Eles querem aumentar pra mil e setecentos reais Dois anos de contrato Tu já no profissional Não Vai ter que Não, eles vão ter que aumentar Esse salário aí A base sofre A base é terrível Mas o que eu falo O que eu falo show hoje Que hoje tá muito valorizado Você é louco Não tem nada a ver Com dezessete, dezoito anos O moleque já ganha 100k Na nossa época É verdade E outra E só subia Se fosse o melhor jogador Numa competição Ou fosse artilheiro É verdade Se não subia Hoje em dia tá muito mais fácil O moleque ser Ser milionário Então eu falo Uma das coisas que eu até ia falar É justamente isso Como vai a preparação Desses moleques hoje, mano Porque hoje tá muito mais fácil Tá, concordo com você O moleque ficar milionário São talentosos Mas às vezes precisa fazer mais ainda Sim Na base Pra poder chegar muito mais preparado Porque muitas das vezes Sobe no profissional Faz dois gols Já começa a achar que é o rei Já tem rei na barriga Já não respeita Exato E aí perdeu o garoto Eu acho que tem mais influência Hoje na base dos empresários Demais Do que na minha época Demais Na minha época não tinha tanta influência Do empresário Hoje parece que qualquer coisinha O moleque já grita pro empresário O empresário já causa um tumulto Isso, já causa um tumulto Já tira o moleque de lá e tal E por outro lado tem essa Esse Esse conhecimento e bom senso Do Bismarck Porque o Bismarck Ele entendeu Ele falou Você não pode renovar um contato de dois anos Isso mesmo Por isso E aí o Bismarck Vamos renovar Mas não por isso Calma, vamos E o Bismarck Conversou com os caras Bateu o pé Não O jogador da idade dele aqui Que Pô, tem que ganhar isso aí É o valor que a gente acha justo O Bismarck falou Beleza, tá bom Ele não vai renovar Ah, então ele vai ficar afastado O Bismarck falou Ah, mano Você vai ficar afastado aí Seis meses Sofre, nego Mas A gente vai fazer um contrato melhor pra você Falei, beleza Porque eu já no profissional Já tinha feito aquela competição lá fora do país Também Tinha uns times também que queria, né Então todo mundo falava na época Eu ia falar Chegou proposta disso, proposta daquilo Mas era só Só resenha Só resenha Só resenha Fiquei seis meses Em Xerém Treinando separado Ficou seis meses treinar? Correndo em volta do campo Pegava a bola Os caras mandavam tirar a bola de mim E só volta em campo Academia Só volta em campo e academia Aí eu falei, beleza Bora Aí o Gilson Gênio Falecido, né Foi um cara que eu tinha ido pra uma competição com ele Que era Aquela Copa Santiago Lá no sul Sim Eu fui pra essa Copa Santiago A gente Isso A gente perdeu a semifinal pro Inter nos pênaltis Mas eu tava na seleção do campeonato Dos melhores E quando eu voltei O Gilson Gênio falou pra Edgar Pereira Que era o treinador da seleção sub-17 E treinador sub-20 do Fluminense E tinha falado pra ele Pode subir Que esse cara aí vai te ajudar muito Foi aí que eu fui pros Emirados E aí fui bem O Renato me subiu Falei do Gilson Gênio por quê? Porque eu fui falar com ele Ele tava na base ainda Eu fui falar com ele Professor Fala com o clube, velho Pra me liberar Eu tô aqui quase Já seis meses praticamente Tem quinze dias Vê se os caras conseguem me liberar Pra mim a sério Eu não vou ficar aqui mesmo E os caras não Não sei o que Aí o Gilson Gênio foi falar com os caras Aí os caras liberaram Porque o Gilson Gênio Tinha muita moral Foi falar com os caras E os caras liberou Aí eu Foi falar com o Gilson Dei um abraço nele ali Agradeci E ele falou Muito obrigado também Porque você foi muito incrível Com Comigo assim De respeito De tudo O que você fez lá Na competição Você foi muito Cara fera E aí Eu fui embora Na hora que eu chego Em Penedo Uma semana depois O Bismarck e o Machado Já estavam me ligando O Winter quer te contratar Cinco anos de contrato Porque você tinha se destacado lá Não entendi O Winter quer te contratar Cinco anos de contrato E vinte mil de salário De um e setecentos irmão Aí eu Não pulou na real De seiscentos reais É Que não tinha renovado Que não tinha renovado Exatamente Vinte mil E aí eu Aí começou a ficar gostosinho Aí eu falei bem assim Ó Faz sentido Aí eu vejo os caras da imprensa Toda hora me ligar do sul Número cinquenta e um Eu falei bem assim Nem sei o que é isso aqui Cinquenta e um é da onde Pesquisa aí Porto Alegre Aí Porto Alegre Aí eu Ó deve ser os caras de lá Aí meu pai Atende, atende aí E aí Aí o cara Pô É aqui da rádio Não sei Rádio Gaúcha Aí eu Ele Beleza Beleza Ele E aí vai vir pro Inter Eu falei Eu não sei Eu não sei ainda não Aí ele Não porque aqui tá falando Que você vem Aí eu Ah então beleza Então Acabou a entrevista Acabou a entrevista Eu não falava Eu gostava da resenha Mas aí o cara falou um negócio E eu não sabia responder Tanta coisa Eu tava nervoso também E aí o Bismarck E o Machado Falou ó Você vai vir aqui pro sul Jorge Machado Jorge Machado Era meu empresário até 2020 2020 pra 21 E aí Me ajudou muito também O cara que eu sou muito grato também Figuraça E aí ele falou Você vai vir aqui pro Inter Vai fazer contrato aqui Eu lembro que na época Chegou aí o Juliano Juliano que tá no Corinto Chegou Juliano Chegou do Paraná E na pré-temporada A gente lá em Bento Gonçalves Arrebentei mano O Tite me olhava assim Falou Chegando de vez Saiu Rápido Sorondo Bolívia Índio Os cara nem me achavam O índio não te achava Me achava não Eu ia pro longe Porque o índio só vinha aqui O índio é Mas o índio sempre foi no corpo Na velocidade Aí você saia Pum Só tapa Esse time era bom né É o time que ganha A Copa Sul-Americana Aí eu falei Caramba E outro Tite Treinador também Fera e tal Não sei o que Aí eu Destaque na pré-temporada Aí eu falei Pum Acho que eu vou jogar Pra que Aí os caras falaram Não Você vai descer pra base Pra jogar Pra pegar a experiência A tua história é muito louca Muito louca A tua história de base Porque você não virou Uma realidade ainda Não Nós estamos Três horas E você não virou realidade ainda Não então Tô na base ainda Eu tô no profissional Eu volto pra base O mundo já girou Ele foi pra Abu Dhabi Xerém Abu Dhabi Que loucura Irmão de história Pene do Porto Alegre Mas ele segue na base Segue na base Aí eu tô no profissional E só desço pra jogar Aí eu descia pra jogar Fazia dois Descia pra jogar Fazia três Aí os caras Os caras vão me botar Os caras que nada Aí teve uma competição Na Itália Eu falo Eu vou Eu tenho idade né Eu e o Tales Que também não virou né mano Quem que é O Tales Maior número de convocação Seleção sub-20 Comparado com o Ronaldinho Que fez aquele gol Igual do Ronaldinho Lembra? E aí o Tales Foi com a gente Pra essa competição O Tales tinha a proposta De Barcelona Tudo que a time O Inter nunca vendeu Moleque fenomenal E aí foi pra competição Com a gente Eu ele Leandro Damião Também foi Leandro Damião E aí nessa competição A gente arrebentou Eu fui artilheiro Da competição Voltei Grandão Os times lá Me olhavam assim Eu falo É agora Voltei e não joguei Tite continuava Me levando pro jogo Mas não me botava Mas eles sempre me falavam Comigo Eu sei que Você foi muito bem Na competição lá O grupo aqui Eu entendia também O Tales voando O Nilmar voando Os caras fera Então assim Eu ia pro banco Pra mim eu já ficava feliz O Marinho Ele chega no grupo Que na verdade Ganha É o grupo Da primeira Libertadores Pra segunda Que são só 5 anos Que o Inter ganha em 2006 Depois repete em 2010 Então pra jogar Nesse tempo Então aí eu falava Cara Mas eu tava feliz De estar ali Eu tava com os caras Que eu olhava na TV E os caras Eu vi os caras E tá treinando com os caras Pra mim já era Uma vitória Assim né mano Então tipo assim Aí depois o Tite saiu Depois aí eu começo A rodar Andar bastante aí né Porque eu acho que Por eu não ter jogado Com o Tite Tive proposta Pra ir pro Botafogo Por empréstimo Pro Atlético Mineiro E o Inter falou Que não ia me emprestar Chegou uma proposta De um time de Portugal Que o Esporte Braga Ofereceu 2 milhões de euros Naquela época ali Não sei se era tanto dinheiro Como é hoje Mas era dinheiro E o Inter falou Não Não vou vender Não sei o que Enfim Os caras me emprestaram Depois pro Caxias Aí é que eu fui pra Série C Aí eu falei assim Que história de maluco Aí Eu fui Aí os caras Não me emprestaram Pro time da Série A Mas me emprestaram Pro clube da Série C Mas eu falei assim Eu vou como oportunidade Porque eu falei Eu tá aqui no profissional E não tá jogando Pra mim Eu quero jogar Série C e B Eu vou mano Eu quero Eu quero jogar Eu quero poder mostrar E fui Pra Série C Jogou na Ser Caxias Isso Ser Caxias Aí joguei no Caxias Aí a gente Não passamos De fase Aí depois chegou O Argel lá O Argel Fux Chegou lá E mandou embora É bruto Mandou embora Do time Que fase Eu jurei que Era agora Que ia engredar Ué Mas a história Com o Argel Fux Você vai entender Depois Porque foi meu treinador Depois no Vitória Né Que aí é onde O ano que vocês Conseguem ficar na Série A Isso E aí o ano que eu Faço Chover também Você bagunçou Então assim Ali você bagunçou E aí depois Saiu o Mancini E chegou o Argel Só que o Argel era assim Toca a bola No Marinho Toca a bola nele Ele falou Eu quero você Só do meio pra frente Não volta pra trás Eu boto o volante Pra cobrir você Mas eu quero que você Resolva pra nós Mas antes Calma 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 Que o Argel O Argel chegou Linha Primeira medida Manda embora o Marinho Linha Devolve pro Inter Devolve pro Inter Fui pegar minhas coisas Tava num saco preto de lixo Minha chuteira Tênis Tudo Aí eu olhei praquilo ali Eu falei bem assim Meu irmão Eu falei bem assim Não era Deixa eu te fazer uma pergunta Passou muito frio Em Caxias Tem 10 anos Que a gente tá conversando Ele tá na base ainda Deixa eu te falar uma parada Em algum momento Ah vamos dar upgrade Em algum momento Você falou nessa fase toda De vai, não vai, vai, não vai Você falou Mano Na moral Larguei Ah larguei Mas eu vou voltar pra minha cidade Porque que perrengue irmão Muita gente falaram pra mim Na minha cara Teve pessoas que falaram assim Mano Mas por que tu não para mano Tipo Não vai dar certo Caraca velho E aí Eu sempre olhava Show Aquele tempo que eu falava Da casa da minha mãe Eu falei bem assim Meu irmão Eu razei o sonho da minha mãe Tudo que vier pra mim Vai ser lucro Agora eu vou Eu vou Seguir mano Ah é porque você tinha que Se apegar a alguma coisa Eu tinha que Eu me apegava justamente Nessa Nessa época Eu já tava com a minha esposa Sim Já tava com a minha esposa Então assim Ela que Pra tu ter noção Cara Essa pequena história Que eu vou ter que voltar Que depois que eu saí do Caxias Fui embora O Guilherme Maculha Me levou pro Paraná Clube Aí eu já fui pra B Upgrade Já clareou Já clareou Chegou no Paranazinho Peguei a reta final Numa época que o Paraná também Né? Era o Paraná Era o Paraná Mas também Já tava na B Mas já tava Tipo Mas já tava indo Já tava indo E aí no Paraná E nessa época E nessa época que eu tava no Inter Eu comprei um apartamento financiado Ah tá Já tô até sei o que vai chegar E ia completar a terceira parcela Que eu não recebia Em Porto Alegre Porto Alegre Na zona sua ali É porque você faz um contrato de 5 anos Ganhando 20 contas Você falou Poxa vou Dá pra comprar um apartamento Só que quando eu fui pro Paraná O Inter O Paraná Tinha que O Inter repassar O Paraná O Paraná me pagava Só que o Paraná não pagava Recebia do Inter Aí recebia do Inter E tipo assim Nenhum nem outro me pagava E aí ia completar a terceira Parcela Sem pagar Sem pagar Eu morava num flatzinho Que o clube pagava diretamente Pro Proprietário É Proprietário E aí Eu tinha um carro Tinha um I30 na época Várias vezes eu ia Correndo Pro treino Porque se eu tirasse o carro Eu precisava pagar o estacionamento Na volta E não tinha dinheiro Então eu deixava o carro Lá no estacionamento Já pra não sair com o carro Ia correndo Muitas vezes ia correndo Pro treino Que eu não tinha necessário Naquela época Eu não ia com isso Eu ia só Deixava as coisas lá Já porque eu sabia Que se desse Eu ia correndo Caminhando Em Curitiba Em Curitiba Mas eu tinha contrato Com o Inter ainda Mas o Inter não Você ia correndo Pro treino do Paraná Na Série B É Mas dava uns Dez a quinze minutos Correndo Já chegava aquecido Chegava praticamente aquecido Chegava lá Já ia antes Pra chegar lá suado Tomava um banho Já botava roupa Falar que Pô Passei na academia Ali Então tipo assim Mas esse foi um dos Piores momentos Assim ó Porque Eu tava sem dinheiro Mano Eu tinha só moeda Eu tinha só moeda Eu mesmo Na época do Inter Tipo assim Eu comprei o apartamento Falei assim Pô Mas eu não conseguia Guardar um dinheiro Porque Eu já conseguia Mandar um dinheiro Pra minha mãe Desses vinte Só que na verdade Não era vinte Era vinte na carteira E quatorze Que eu recebia líquido E aí Tipo assim Na época Eu falei Teve uma hora Que eu ia pro clube Eu já não recebia Eu voltava Trazer a marmita Pra minha esposa Pra comer Porque a gente De noite Só comia miojo Pão Não jantava fora A gente não comia fora E vários jogos No Paraná Eu ganhei janta Sabe que no Paraná Quando você joga Vai bem O melhor da partida Você ganha A noite no restaurante Ah um voucher O voucher pro casal Mano Eu ganhei uns quatro Cinco jogos De voucher Acho que Deus Falou bem assim Eu vou abençoar ele Eu ganhei vários jogos Assim O melhor da partida Pelo Paraná Na série B Pra ganhar o voucher Pra ir lá jantar Eu comia miojo Mano do céu Show Eu falei pra minha esposa Bem assim Mano Vai pra casa Sua mãe tá Mano Você não precisa Passar por isso não Tinha hora Que a gente ia lá Olhar as moedas Só tinha dinheiro Pra comprar pão Ou miojo Eu falei bem assim Mano Vai pra casa Sua mãe tá lá Pode te ajudar Eu falei assim Eu não consigo te ver aqui Toda vez eu trago Marmita pra você Ou então Ver você comendo Só pão ou miojo Quase que eu ia Terminar o relacionamento Mandando ela embora Essa correu com você Correu comigo E aí Ela falou Não, não vou Eu tô contigo aqui Não vou Não vou sair A gente vai ficar Mas eu não saio Aí a mãe dela Às vezes mandava Cem reais pra nós Minha mãe Coitada Queria mandar também Eu falei Não, mãe Não manda não A senhora Não tem nem condição também E como é que tá aí Eu falei Não, tá tudo bem Pra não preocupar também Né, mano A minha mãe E às vezes É engraçado Que a gente ia na igreja Aí eu pegava ali Dois, três reais E ofertava Né E aí Eu falo Mano Uma hora As coisas Vai acontecer Aí Beleza Aí eu lembro dos três Boleto lá Que tava pra vencer Do apartamento Eu cheguei chorando Lá pro diretor Fui lá na sede do clube Mano Os caras tinham uma reunião Lá Fiquei umas três, quatro horas Esperando na porta da sede Tava chorando já Desesperado Eu falei Eu não quero nem receber Nada daqui Eu só quero que você Pague esses boletos aqui Senão eu perco a minha casa Esse é o único lugar Que eu tenho pra morar E aí o cara Me dá aqui Que eu vou entrar Vou tentar ver se consegue Mano Quando ele voltou Tipo Trinta, quarenta minutos depois Ele falou A gente conseguiu pagar Eu tive um alívio Falei bem assim Mano Eu tenho minha casa Tá ligado Eu já tenho meu apartamento Eu ganho de vinte mil Eu tenho meu apartamento E aí Tipo assim Deu um alívio Eu não preciso nem receber mais Continuo indo treinar Correndo Aí Quando tava na reta Final eu voltei pro Inter O Inter me pagou Os meses que tava Em aberto com o Paraná Aí eu Respirei Ô Marinho Depois do Inter Você foi pra onde? Aí depois do Inter Porque eu fui pro Caxias Do Caxias Paraná do Paraná Eu voltei pro Inter E fui pro Goiás emprestado Tá O Vitória entrou quando Na sua vida? O Vitória entrou É 2015 né 2015 Eu saí do Ceará Na época que foi Deus sabia não lá E todo mundo Foi ali que começou Toda essa resenha Que começou Eu tive proposta Pra mim ir pro Atlas do México Aí o Luxemburgo Me ligou e falou Eu quero você aqui no Cruzeiro E me levou pro Cruzeiro Eu já estreei fazendo gol Que eu lembro que foi o passe Do Arrascaeta Quando o Atlas do Paraná Já estreei fazendo gol De cabeça Aí a torcida Já começou a gritar No estádio Doidão Marinho Doidão Terror do Mineirão Aí inventaram até música Pra mim Na época falavam que eu era doido Porque dei aquela entrevista Aí pronto cara Comecei a ter oportunidade Lá com o Luxa Só com o Cruzeiro Vinha mal né Pra não perder o fio da miada Porque eu tô bem Enganchado Daqui a pouco a gente volta Pra base de novo Mas assim Quando você aconteceu Firmar Como um profissional Sem ter que ficar Nessa parada Foi no Ceará Foi no Ceará No Ceará Que dali Que aí o Luxa Me enxergou Me levou pro Cruzeiro Eu comecei a jogar um pouco O mano chegou Me sacou E falou Pode arrumar clube pra você Que a gente não quer você aqui Bota seu cavalo pra andar Eu falei beleza Não tinha nem terminado o campeonato 2016 eu apresento no Vitória Aí no Vitória O Anderson Barros Que tá no Palmeiras Falou assim Me ligou O William Farias Que tava no Cruzeiro também Foi emprestado pra lá E aí ele falou O Anderson Barros Quer você aqui também Vem pra cá Aí eu fui pro Vitória E no Vitória Aconteceu No Vitória Os caras me abraçaram Aí fluiu Marquinhos Eu particularmente Não tenho vergonha nenhuma Eu comecei a reparar E ver o Marinho Nessa fase aí De Vitória Eu particularmente Não acompanhava a história Do Marinho De Inter Até mesmo no Ceará E tal Eu comecei perguntando Porque quando eu vi a frase Eu achei engraçada Que o jogador tem essa Essa imagem Hoje mudou muito Até por causa da tecnologia O jogador hoje tá muito mais atento O jogador se expressa melhor Nas coletivas Eu também sou de uma época Que ligava a câmera E falavam umas besteiras Mas hoje o jogador Tá mais atento Em relação a A postura Diante da câmera Então quando eu A história da frase E tudo mais Quando você Quando eu comecei A te enxergar como jogador Foi na Por isso que eu te perguntei Quando que entrou Vitória Na vida do Marinho Porque foi quando eu falei Caramba Joga pra caramba Pô É Mas foi o que O Marinho nos disse No início do Do podcast Ele disse No momento que eu falo Aquilo né O O Sabia Não e tal Porque na verdade Você não Tava lembrando Que tinha o cartão já Né É isso É esse o rolo O cara te diz Pô Mas você sabia que Já tinha cartão amarelo É Aí você fala Não Eu Eu não sabia Né Aí Todo mundo na verdade Pesquisou Quem era esse cara Isso E aí começa a ver gol Né Pô Esse cara chuta forte Esse cara dribla Esse cara Então O combo veio na verdade Já tinha sido Ficou conhecido Por conta da frase Já tinha sido campeão Da Copa do Nordeste também Eu acho que também Isso levou também Show Sobre o Vitória me olhar Porque Eu fui 2015 lá Com o Sierra Eu tinha sido campeão né Da Copa do Nordeste lá E aí Contra o Vitória Eu arrebentei no jogo mano Então Você reparou que Todos os times Que te contratou Foi porque você Em algum momento Arrebentou com os caras É Então praticamente Foi isso Sabe E aí por isso Que começou isso No Vitória Então Eu já cheguei no Vitória Com a confiança Pelo que eu tinha Que eu tinha feito Já lá E os caras Pô Eu vi o perfil dele aqui Sabe Então foi muito bacana E essa é uma competição Que a gente Que a gente aqui É um meia culpa nosso De quem tá no Rio e São Paulo Que a gente não olha Do jeito que deveria olhar A Copa do Nordeste No Nordeste É a Champions League Do negócio O time que ganha De fato Ele ganha merecendo A torcida gigantesca Move multidões Só que a gente Meio que olha muito A distância Ah ganhou o Ceará Ah ganhou o Fortaleza Ah ganhou o Vitória Ah ganhou o Bahia Mas é uma baita competição E aí você é campeão Com o Ceará Foi Campeão do Ceará 2015 Então tipo Aí depois Aí meio que Já deu essa entrevista Já do Sabianão Já foi já pelo Brasileiro Da Série B Então Eu também comecei fazendo Já comecei fazendo Fazendo gol também No início do Brasileiro também Aí também Quando veio a proposta Era um milhão e meio de reais Aí o Cruzeiro Tinha dinheiro E foi lá Pagou E foi embora A gente vai falar Da esportesbets.io Porque agora vem a história Daqui a pouco Que você vai contar a história Realmente do Argel O Argel te sacou Falou Irmão Pega o seu cavalinho Área Botou o cavalo pra andar Botou o cavalo pra andar E aí de repente Chega o Argel no Vitória Você deve ter pensado Meu Deus Vou cair de novo Conta daqui a pouquinho Essa resenha do Argel A hora da esportesbets.io Nossa patrocinadora máster Roda a vinheta Esportesbets.io Aqui dá mais green Vem pra I.O. Esportesbets.io A I.O. preparou pra você O lucro turbinado A I.O. oferece um turbo Em odds De cada esporte Por dia Coisa linda O apostador escolhe Qual odds Ele vai querer Turbinar Clica na aposta E quando o bilhete De aposta aparecer Clica em lucro turbinado Já era Simplesinho hein pai Coisa linda O turbo pode chegar Até 5% de aumento Das odds E você pode usar Uma vez por dia Não vai ser o espertão Lá ficar toda hora É uma vez por dia só Esportesbets.io Lucro turbinado Preparou pra você O site tá na tela QR Code na tela Simplesinho Pegou o celular Apontou a câmera do celular Pro QR Code Você cai dentro Da esportesbets.io A nossa patrocinadora máster Do podcast Denilson Show Hoje com o meu parceiro Marco Lucro turbinado Foi com a I.O. Preparou pra você Esportesbets.io Aqui dá mais green Vem pra I.O. Bom Falamos da esportesbets.io Marquinha Agora a gente vai Agora o Marinho Aconteceu Agora ele tá grandão Porque mano Nós estamos 6 horas e meia Trocando uma ideia E não aconteceu ainda Agora o Marinho Aconteceu No Vitória É Na verdade Pelo amor de Deus Vai jogar Vai jogar o podcast Como um seriado Porque mano Do céu Você não é gato não Porque você ficou 18 anos na base Tô brincando Mas a gente vê uns caras Parado Marinho Tô zoando Sem zoeira O Vitória Como eu falei antes Foi onde você aconteceu Ali você fez Ali você fez chover Foi ali que o Brasil Conheceu Ali você fez chover Ali foi Acho que eu falo que Eu na verdade Eu tenho gratidão Por todos os lugares Que eu passei Mesmo indo Jogando pouco Ou só passando Porque Tudo é aprendizado Então a gente Tem que ser grato Porque o clube Que abriu as portas Pra você Você queria A gente quer o que Fazer acontecer Nem sempre Vai rolar isso Mas A gratidão De vestir várias camisas Gigantes Eu acho que isso É privilégio E é pra poucos Então Sou muito grato A esses clubes Que eu passei Mas o Vitória Foi o lugar Que Que me mostrou Para o Brasil Falar Caramba Da hora Aí eu via todo mundo Te botei no Cartola Não sei o que No Cartola Cafezinho Adossante Açúcar Em casa Porque Aqui tem que aparecer Que eu tomo adossante Mas em casa É o saudável Você é o saudável Você é o saudável O Vitória Onde foi Tudo aconteceu Tudo aconteceu O Vitória foi Você tem de cabeça Números de gols Que você fez com o Vitória Dá uma pesquisada aí A ler Quantos gols O Marinho tem com o Vitória Aí você me fala aqui Eu fiz o artilheiro do Brasileiro Com 12 Com 12 gols Eu fiz 12 No Brasileiro Eu acho que o outro fez Quem fez mais Fez 14 Eu acho que foi Até o número baixo De gols Até então Marinho Até pegando Um gancho De uma frase Que você falou ali Meio que solta Até então Ninguém tinha jogado Para você Né Nenhum time Tinha jogado Para o Marinho Porque você falou O Argel chegou Falou mano Bola no Marinho E aí você Virou o protagonista Ou eu estou enganado É que na verdade O Mancini Também foi um cara Que me ajudou muito Wagner Mancini Wagner Mancini Mancini me ajudou demais Cara Um cara que eu tenho Um carinho muito grande Por ele Me ajudou muito no Vitória Nessa transição aí Quando ele chegou Cara A gente foi campeão baiano E a gente estava muito bem E aí depois Nesse 113 jogos 41 gols 113 jogos 41 gols Com a camisa do Vitória Do Vitória É Tá vendo E 13 assistências Tá bem hein moleque É o Pivete Tá bem E aí E aí o Mancini Foi assim ó O cara Fenomenal pra mim Só que a gente jogava De uma forma Como a gente Tipo como o Fortaleza Joga hoje Mais posicional E tal Quando o Argel chegou A gente precisava Vencer bastante jogos Pra Sair Porque foi até A última rodada Brigando né Pela Pela Pelo rebaixamento ali Contra o Inter E aí O Argel chegou Só que daí Quando ele chegou Já pensei logo Me mandou embora Do Caxias Até eu pensaria A mesma coisa Me mandou embora Só que assim Pensaria a mesma coisa Mas não Peraí Igual o Gabigol agora O Tite voltou O Gabigol até falando Moeu Mas o que eu pensei Eu pensei diferente Eu falei assim Pô Mandou embora do Caxias Mas aqui eu tô grandão Fih Esquece Pô Campeão baiano Melhor jogador do Do campeonato baiano Crack do campeonato Ele vai chegar aqui Vai me sacar Não Esquece A torcida é De Marinho De Marinho De Marinho De Marinho De Marinho Normalmente Foi gol de quem Ele falou De Marinho Aí pegou De Marinho De Marinho É só pra falar Gol de Marinho Ou gol de Denílson Não é De Marinho mesmo Aí ficou assim Eu tava achando Que é por causa Do Di Marinho Não Ficou Di Marinho Aí começou De Marinho por isso Aí pronto Aí quando ele chegou Eu falei Entendeu O que eu pensei Nossa Eu ainda acho Que é por causa Do Di Marinho Mas se o Marinho Tá falando É o protagonista Então tá bom Você vai ver Todo mundo falando Foi gol de quem De Marinho É Você não falou Ah foi gol de Marinho Não É de Marinho mesmo Sabe E aí eu falei Tá louco Enfim esquece Ele vai chegar aqui Eu falei Quando ele chegou ainda Eu fiquei meio Assim Eu fiquei bolado já Eu ficaria também Porque quando ele foi Com o Inter lá O Inter liderava O brasileiro Lembra Eu fiz um gol Justamente um dia Antes do nascimento Da minha filha Minha filha nasceu No sábado Domingo a gente jogou Contra o Inter Eu fui de manhã Peguei minha esposa No hospital Deixei em casa Voltei pro hotel Almocei Fui pro jogo Fiz o gol da vitória Contra o Contra Aí E ele era o treinador E ele era o treinador Do Inter Aí o Inter Tava liderando Até esse jogo Contra nós Aí Na hora que foi embora Ele Pô contra mim Eu falei Bom retorno Bom retorno Tá Boa viagem Só falei isso pra ele Aí quando ele voltou Aí ele Contra mim né Contra mim Quero ver agora a favor Eu falei Esquece Eu falei Esquece Aqui tá Aqui tá suave Tá em casa Eu falei Aqui tá em casa Eu falei Nós vai correr por você Eu vou correr por você Só que agora Tá diferente né Você não esqueceu Deu a letra Mas aí cara Criei assim ó Criei um Um amizade muito Bacana com ele Eu acho que faltou isso né mano Faltou um tempo Pra se conhecer melhor Normal E aí foi um cara mano Que assim ó Agora comigo do meio pra frente Você vai jogar do meio pra frente Nem volta Nem volta Eu quero que os caras toquem Cinquenta bolas em você E aí mano Ele porra Me dava confiança pra caramba Me dava moral Aí eu falei Agora já era Agora vambora E o time mano E o time assim Os moleque corria mano Eu me distraquei Assim tudo Mas assim Nunca é sozinho mano O time corria mano O nosso time corria mano Corria Mas a gente pegava A gente pegou São Paulo em casa Que eu fiz gol de falta De longe lá Que eu nem sei como Mas mano Deus tava tão bom E falou assim Nossa você tá bem forte Só acerta o gol Só acerta o gol Só acerta o gol E as coisas tava fluindo mano A confiança lá em cima E mano E a torcida Levava no colo E já era Ô Marinho Você falou agora Que fez o gol de falta E tal O Cariri Teve aqui Eu perguntei pra ele Sobre essa questão De treinamentos hoje A gente é de uma época Que provavelmente você também Pegou esse pedacinho De que acabava treino O cara ficava ali Aprimorando alguma coisa Porque hoje por causa disso aqui Os caras terminam o treino Já metem o pé Correndo Hoje não tem reserva É aquela parada toda Você falou Isso aí é uma qualidade Que você tem desde moleque Que você falou Pô Pegava a bola do salão Já batia pro gol E tal Você foi aprimorando isso Durante os times Que você foi passando Um pouquinho depois dos treinos Você foi aprimorando? Foi aprimorando Lá no Vitória Eu sempre fui um cara Que eu sempre treinei Treinei muito Treinava muito a falta Porque normalmente Eu sempre me espelhava Nos caras que Fazia gol de falta E outra É um recurso Que define jogo Bola parada Define muito jogo E aí eu falei Caramba Justamente com a desse primo Você bate bem na bola Quem tem que bater Esse canteio Falta é você Não tem que deixar Os caras bater Ah mas o cara Não tu bate bem Começa a treinar isso Como é que é o nome do primo? Fabiano Lá de Criciúma Ah você tem o primo Em Criciúma? É porque É assim É da parte da minha esposa Mas eu chamo ele de primo Ah tá E aí A tua esposa tu conheceu Em Porto Alegre? Em Porto Alegre Na época do Inter Ah tá Vocês casaram em Porto Alegre Por isso que comprava Apartamento lá e tal Entendi Isso da época Em 2009 Aí você conheceu E aí Sim porque lugar bom Pra casar é o Rio Grande do Sul É não mano Pelo menos nós O único lugar Pra tentar achar a mulher bonita É lá E nós pretinho Porque naquela época Lá irmão Os malucos voltaram Por causa das namoradas E falou irmão Eu como não tinha Então tá suado Tranquilo É A menina também Nem me queria também não Irmão Na época também As meninas também Não tinha o padrão também Melhor também não Mas eu também O meu padrão era ruim Mas e a conversa pai? Eu tinha Bom nós mudamos já De assunto rapidinho Mas tá A lata não ajudava Eu também Mas a resenha também Não tinha resenha irmão Não tinha resenha não Mas pô simpático pra caramba Simpático agora Agora Você ficou simpático Fiquei assim Não eu A menina E aí E aí Aí ela O que você vai fazer amanhã? Eu vou pra escola Pra você A menina Mas a gente se fala na escola Só parar Mas foi bom mano Foi bom Eu não tenho namorado mesmo também Com a minha mulher aí Essa cota aí Desde 2009 Minha mulher me aturou Me pegou feio Agora ela tem que curtir Eu bonito também né mano Por isso que eu falo A mulher aí Você tem que desfrutar a vida Você tem que andar bonitona também O estilo começou a mudar Quando o estilo? A vestimenta Começou a mudar Porque você é um cara estiloso É agora Quando ela me ajudou Ela me ajudou Ela me ajudou Mas é porque eu usava A gente tá falando o que tio Mudamos de assunto É porque tudo aqui É assim Tá na hora assim E outra coisa Do Vitória Você vai pra China Do Vitória Futebol que você vai virar Tá certo Quem vira é uma minoria Uma das coisas que eu sempre falo É sobre os pais O cuidado que tem pros filhos Os pais vendem a casa Vendem o apartamento Vende Sai da empresa Entrega tudo Vende o carro Pra viver o sonho do filho E esse menino aqui Já tem que crescer Com a pressão Que ele tem que sustentar a casa E aí é algo Que eu acho Que é mais errado Uma criança Ela tem que brincar Tem que se divertir O futebol é pra se divertir Só que hoje em dia Vira um negócio De uma forma Que um menino de 7, 8 anos Já tem contrato com a Nike E ele já é obrigado A sustentar a família Então a família Depende desse menino aqui Isso é verdade E aí se não dá certo Infelizmente Vai ser frustrado Todo mundo A família Vai culpar ele E a gente não sabe O que é que vai sair daqui Não é garantia Você Então então Isso é muito verdade É a mais pura verdade Isso é muito verdade Infelizmente E cada vez mais E o pior Marinho E eu fico tentando Passar justamente isso Show Por quê? Porque a gente sabe Que dificilmente Teve alguém Que te aconselhou Por quê? É difícil um jogador Aconselhar outro Por mais que seja jovem Ah não mano Eu vou lá Faço meu trabalho Saio do meu treino Vou pra minha casa Então nem é isso Moleque que tem 16 anos Mano Deixa aí Eu não Eu aprendi Muitas das coisas O Fabinho Soldado Quando eu cheguei no Fluminense Foi o cara Que me pegou assim E falou É assim que faz Não precisa andar com os caras Porque os caras tem Não anda com os caras Você subiu agora Não anda com os caras Você vai perder Passarinho que acompanha Mocego Dorme de cabeça pra baixo Não anda Que é uma outra verdade Entendeu? Tem outra boa também Que é papagaio Que acompanha João de Barro Vira ajudante de pedreiro Isso é fato E o que eu tento passar Cara Exemplo Quando eu Todo lugar que eu chego Caiu Jorge Ângelo Marco Leonardo O cara que eu pegava No pé deles pra caramba Porque eu via Que ninguém falava Mas eu Eu falava assim Não Eu me sinto no direito De falar mano Porque eu já vivi Tudo que eles estão Vivendo agora Só que ele Eu não tinha Eu só tive o saudado Pra vir falar pra mim Né? Pra eu né? Porque eu não Falar pra mim Não existe Então eu vou corrigir aqui Pra ficar bonitinho Não quebrar no português E aí Coisa mais linda E aí Eu falei bem assim Não Eu vou conversar Com esses moleques Eu chamava o Caio Jorge Eu falei Vem cá É assim É assim É assim Ângelo Eu posso sair daqui E você vai assumir o meu lugar É você que vai jogar E eu quero que você faça gol Você só quer dar assistência Que você acha legal Mas eu quero que você faça gol Que você vai ficar mais rico Do que o que tu tá valendo hoje Porque você tem que fazer gol E é isso que vai te deixar mais Você já tá caro Bom hein E aí eu falei Um leque bom né Bom Bom demais Só que eu pegava no pé Finalização Eu falei Você tem tudo mano Só que você tem que melhorar a finalização Porque se você Tiver a finalização afiada Aí tu vai Aí tu esquece Aí tu vai fazer gol Vai ganhar dinheiro Vai ganhar dinheiro ainda Marinha Interessante isso Porque Quando você fala do Ângelo E você também A gente tinha a característica muito parecida O Ângelo tem essa característica Soteudo Apesar de eu não ser brasileiro E não ser canhoto Essa característica do driblador E tal Que é uma parada difícil Pra caramba Pra falar a verdade Que é você Driblar E construir A gente fazia o mais difícil Porque tem muito cara Que é bom pra finalizar A bola chega ali Ele bota pra dentro A bola chega ali Ele bota pra dentro A gente construia um monte de coisa De repente Empurrava o cara O cara só fazia isso aqui Quando você acrescenta E o Ângelo também Esse conselho que eu dei pro Ângelo A tal da finalização Porque ele ia construir E ele ia terminar Ele ia chegar ali na frente E falar Puta, apagou a luz Apagava a luz pra mim Eu não lembro Você falando agora E eu tentando buscar a minha memória Por isso que eu entrei nisso Eu não lembro de verdade Eu posso estar sendo muito injusto Eu não lembro de alguém Falar Mano Chuta pro gol Mano, finaliza Mano, você fez aquilo tudo Lá, chegou na cara do gol Tocou pro lado Por que você não chutou? Eu não lembro de alguém Ter me falado Igual você falou pro Ângelo Mano, aprimora a tua finalização E tal Porque pode ser que em algum momento Eu teria mudado essa chavinha também Não me arrependo de nada Pelo amor de Deus Minha história tá aí Mas quando eu me pego Saudosista Vendo meus vídeos e tal Aí eu vejo uma jogada Assim, assim Assada Eu falo Olha, rapaz Era só tirar aqui, irmão E eu toquei aqui E o cara fez o gol Então quando você dá esse conselho Pro Ângelo E eu tive uma oportunidade Rápida De trocar uma ideia Muito parecida Com essa que você falou com ele Justamente Eu falei Mano, aproveita Que você é bom, pai Vai pra dentro dos caras Não liga O que as pessoas estão falando E tal Mas vai fazer mais gol que eu, né Porque eu não fazia gol, não Falei pra ele assim Então bate muito nessa conversa Que você teve com ele É, porque na verdade Eu falei Você tem tudo, mano Só que você falta algo Que vai te ajudar muito mais Que é finalização e gol Se você faz gol, irmão Você fica mais caro Que jogador Todo mundo fala Que jogador mais caro É o que faz gol E eu só fui vendido Pra China pelos gols Se eu desse 15 assistências 20 eu não ia Se vacilar o cara Que você deu a É, então assim Aí eu falei Não, vou fazer Eu tenho que fazer gol Faz gol que você fica caro, mano E aí eu comecei a fazer gol Eu falei Não, agora virei Aí mudou o patamar Mudou o patamar E aí eu falei pro Ângelo Mano, eu quero que você mude isso Falei Você tem recurso Mas você é o cara que Você desequilibra E eu preciso de o que? Que você trabalhe isso Serginho, ó Vocês chegaram a jogar juntos Os dois juntos como titular? Pouco, né? Pouco Porque a gente joga Uma vez ou outra, né? É, mas algumas vezes Eu pedia pra jogar por dentro Pra me ver o Ângelo jogar comigo Então eu jogava Às vezes jogava assim Pra ver o Ângelo jogar aqui Pra mim fazer a dobra com ele Sim, sim, sim Porque eu queria jogar com ele, sabe? Eu queria jogar com ele Você via nele a qualidade Entendeu? Porque é talentoso Marco Leonardo da mesma coisa Então eu Mas o Ângelo é porque Era da mesma posição que eu Ah, ah E você voando Eu procurava sempre Fazer com que ele se sentisse Mano, ó Pega isso aqui meu Isso aqui Isso aqui você me atropela Isso aqui você é muito melhor que eu Mas a finalização Se você, mano Melhorar isso aqui Você vai deslanchar E a melhor parte Caio Jorge Marco Leonardo e Ângelo Eu saio do Santos Os moleque mandam recado pra mim Muito obrigado, mano Por você ter me ajudado E pra mim isso não tem preço Sabe por quê? Porque eu sei, mano Que lá eu deixei um pedacinho Que eu, mano Eu tava lá Mano, eu Vivi grandes coisas Vários momentos com os moleques Fazendo os moleques, mano Assim, ó Se sentir Eu se sentir como o pai deles Tá ligado? Aí era meu pivete pra lá Meu pivete pra cá Eu sempre gostei De estar junto dos moleques Por quê? Pra passar, mano Tudo aquilo que eu vivi Compartilhar a experiência Porque às vezes tem gente Que viveu muita experiência Mas fica pra cima, mano E você tem que compartilhar, mano Porque tem muita gente Que tá se espelhando em você E que você simplesmente Espera um algo a mais Tipo assim Mas tem outra coisa Muito importante, Marinho Que é Pra você compartilhar Tem que ter alguém Do outro lado Que queira ouvir Quando eles mandam O agradecimento pra você Eles tão também dizendo Cara, a gente queria ouvir Porque também tem muito moleque E você deve passar por isso Que não tá nem aí Por que você falar Ainda mais hoje em dia Que o moleque No primeiro contrato Tá com quase três dígitos Tá aí onde eu ia entrar agora É justamente por isso O moleque que ganha 100k hoje Com 16, 17 anos Como é que ele vai te ouvir? Eu perguntava os moleques lá Chegava o Pepe, o Mengal Chegava os caras lá O Edu Aí eu perguntava pros moleques Ô, vocês não vão cumprimentar eles não? Aí os moleques Cumprimentar quem? Falei, irmão A história aqui, ó O Santos, a história tá aí, ó Aí os moleques Nem conheço, mano Aí eu olhava assim Eu falei, mas não é possível, mano Eu chegava perto dos caras, velho Aí eu tenho a foto com o Mengal E com o Pepe Eu, carequinha, né Com eles assim, abraçados Assim, mano Eu tenho essa foto em casa No porta-retrato ali E me arrepia estar perto dos caras, mano Sabe? A história tá ali A história tá ali A história é boa demais O Pepe me deu a placa dos 100 jogos Não, foi a placa de estar entre os 100 artilheiros do clube e tal Pô, o Pepe, canhão da vila O cara que eu olhava vídeo Ficava olhando vídeo lá Porque o Pepe, canhão da vila E o Marinho, minimista Meio que criaram isso E eu me arrepiava perto dos caras E eu falei, não é possível que esses moleques Não saibam quem é Não procuram a história Não respeitam os caras Não cumprimenta Aí o moleque hoje tem 100k na conta Sabe o que acontece? Ele não vai respeitar O show vai falar com eles Vai, ah, beleza, mano Falou comigo Aí você fala assim Olha isso, mano Eu falo com o cara O moleque entra no vidro Sai no outro Sai no outro Por quê? Porque tá super valorizado hoje, mano Antigamente os moleques nem passavam Nem encontrava nós Só fora do portão lá Mas quando é que o moleque conseguia ver nós no treino? Hoje eles vêem, treinam junto E pra eles Esse moleque vai treinar Sobe lá e fala contigo assim E aí, mano E aí, passa No bobinho Você manda os moleque novo Que aí não Tá tudo errado, mano Porque na época a gente subia Você falou do bobinho, né? São detalhes que contam, né? Parece uma bobagem, né? Mas conta muito Até dessa criação dentro do futebol, né? Porque quando você fala Vai lá no bobinho você O moleque fala, não Na minha época o cara falava Mano, vai no bobinho Não, eu vou Eu vou Quietinho Falava com medo ainda, não Com medo não Eu vou lá, eu vou lá Hoje os moleques falam Não, não vou não Vai lá, vai lá Você que errou, pô Aí você olha assim Que isso, cara Por isso que Por isso que tá assim E hoje E tá muito mais fácil também Os moleques ficarem Milionários cedo Sem fazer nada, tá? Eu falo sem fazer nada Porque você faz 15, 20 gols na temporada Pra poder subir profissional e tal Não, os moleques hoje em dia É só subir profissional Fazer Vão fazer 5 jogos no profissional Apareceu na televisão Já tá supervalorizado Já faz harmonização facial É errado É errado os moleques É errado os moleques Ser supervalorizados Eu acho que não é que é errado São talentosos, mano Os moleques hoje são muito talentosos Mas talvez a forma que se trata É o contrato O dígio tá muito alto Aí, mano Os moleques já acham Que não precisa respeitar Ah, tô no profissional Tá não sei o que Na base Se ele desse pra treinar na base Os moleques engolem eles de novo Porque, ó Tá louco Sempre respeitou aqui, pô Aí quando tá no profissional, não Ah, não Aqui no Santos No Santos Eu não Assim, vou falar de leigo Porque eu nunca joguei no Santos Que era uma vontade Que eu tinha por causa do meu pai Meu pai é santíssimo Então eu tinha uma vontade De jogar no Santos Mas nunca aconteceu de jogar no Santos Até acho que seria um clube Que eu me encaixaria bem Pelo perfil Certeza Acho que a galera Mas eu nunca consegui jogar lá Quando você Em algum momento Você falou Não sei se a gente já tava gravando Você falou Pô, tava no Grêmio Não deu certo lá no Grêmio Joguei poucos jogos Tava bem cabeçaíno Aí vem o Santos Eu quero ir pro Santos Conta um pouquinho Desse sentimento Porque você passou pelo Santos Lá a base Foi embora Quando vem a proposta Você já é uma realidade Conta um pouquinho Como é que foi Chegar no Santos Já numa outra circunstância É, então E aí Essa situação do Grêmio Eu praticamente Cheguei Numa transição De vir da China Onde eu jogava 30 jogos Na temporada Que no Brasil Exemplo Com Fortaleza mesmo Agora foi 78 jogos O Soares O Soares falou agora Que foi o lugar Que ele mais jogou Soares falou 54 partidas Soares foi o lugar Que eu mais joguei O lugar que eu mais fiquei longe Na minha família Então assim Que loucura Mas Eu tava acostumado Jogar domingo a domingo Não jogava quarta Domingo Terça Não jogava Cheguei no Grêmio E senti uma diferença Muito grande Eu não conseguia Passar do Kahneman Claro Bate pra caramba Mas em termos de velocidade Eu não tava No mesmo ritmo 2019 começou melhor Comecei Fiz a pré-temporada bacana Comecei o gauchão bem Depois Aí depois saí do time Enfim Caramba Ficou Ficou difícil pra mim jogar Então ó Professor Agradeci o Renato Obrigado pela oportunidade Me trouxe Pra um grande clube Fui campeão gaúcho no clube Pelo menos saí campeão do clube Tá tudo certo Fui pulsando Já cheguei no Santos Justamente lembrei da época Como menino da vila A gente tinha passado lá Quando mais jovem E voltei Eu falei Já me senti em casa Falei Aqui Tô em casa Já cheguei falando Voltei Menino da vila voltou Trombou a galera toda Que você já conhecia E aí quando comecei Quando comecei Até as oportunidades lá Com o Sampaoli Aí as coisas Começou a fluir Bom O Sampaoli é bom Bom Muito bom treinador Cara Eu acho que Claro Se perder um pouco agora No Flamengo lá Mas É um cara que tem Uma visão Muito bacana De jogo Chamava o Marinho Só de Mário É Mário A beira do campo Mário Ale Mário Querido Eu quero passar Pib Pib É isso Ele fala pra você É Só Mário Só Mário Aquela intensidade toda A pegada mesmo O treino dele É o treino dele Era um coletivo Eu falo que é Parecido com o Diniz também O Diniz é O jogo é o treino Do Diniz É um cara também Que pensa dessa forma Sampaoli A linha lá em cima Os atacantes Última linha Já saindo do campo E Pau Só pra frente Igual o que o Santos Gostava Gosta de jogar Só pra frente E assim Foi um cara que Me ajudou muito Já cheguei no Santos Ele me dando Muita moral Muita oportunidade Foi o ano também Que a gente fez Um ano incrível Mesmo o Flamengo Num patamar diferente Vice-campeão brasileiro A gente foi vice-campeão brasileiro Nesse ano de 2019 E Você jogando muito Graças a Deus Foi muito bem O Sacha também fazendo gol Todo jogo E o Solteudo também Sempre a gol Meu Solteudo e Sacha Normalmente é O Sanches também fazia Mas sempre tinha gol Dos três Então foi muito bacana Uma experiência muito grande Depois o Sampaoli saiu Aí depois começou A sair jogadores Saiu o Evers Saiu o Sacha E mesmo assim O time continuou forte ainda Entrou o Transerban Não podia contratar ninguém E mesmo assim Foi um ano incrível Foi o melhor ano também Depois pra mim Porque eu Peguei a sequência De 19 E segui até 2020 Aí Cara Rei da América Fazendo Um ano muito incrível Assim Então Vivei grandes coisas lá Né cara Libertadores é diferente? Muito Porque eu Pergunto pros caras Que jogaram Libertadores Jogaram Libertadores Ganharam Libertadores Porque como eu saí cedo Pois é Do futebol brasileiro Não chegou a disputar Você não jogou Libertadores? Eu cheguei a jogar Mas eu não Eu não tenho muita lembrança não Cara Pra falar a verdade De Libertadores mesmo assim Eu não tenho muita lembrança Eu saí cedo do Brasil Você foi negociar na janela Do meio do ano É Eu fui em 98 Julho de 98 Diferente Eu não lembro de ter Vivido essa É que antes A Libertadores só ia até O meio do ano também Eu não lembro de verdade Eu joguei a Sul-Americana Que na época era a Comembol Com o São Paulo Mas não Porque eu vejo a paixão Dos caras falando Sobre Libertadores E tal Por isso que eu pergunto É porque Exemplo hoje Aqui na América do Sul É a principal competição É a Champions League Então assim É surreal É surreal A gente pegou Exemplo Melhor ano do Santos Com pandemia e tudo Mas foi Foi incrível jogar Claro não tinha torcida Mas foi Foi muito bacana E no Flamengo 2022 Já com torcida Também foi um negócio Surreal também Então tipo assim A emoção De disputar Uma Libertadores É algo muito surreal Também E é uma competição Mas antes da gente Chegar no Flamengo Sim O futebol é Dinâmico Dinâmico Já diria A história dele Fala por si O poeta O poeta Mas Marinho Quis o destino Que você Que é Menino da Vila Sim Que chega a uma final De Libertadores Com o Santos Que é Rei da América Com o Santos Estivesse em campo Defendendo agora A camisa do Fortaleza Na noite que o Santos Foi rebaixado Como é que você Tá processando Que dinâmica É Uma das coisas Que eu tinha falado Meio que Em off A minha sensação Como Lado humano Cara Eu senti muito Sabe Às vezes no campo Eu defendo As cores do Fortaleza O clube que Coloca o alimento Na minha mesa E eu sou um cara Muito justo Comigo Com o clube Com a minha família Com as pessoas Que envolve Que fazem parte Da instituição Que é o Fortaleza E nada melhor Que você Concluir O final da temporada Com vitória Mesmo sabendo Que era um jogo Contra um clube Que eu fui muito feliz Mas eu sou um cara Profissional Sou um cara Que eu tenho que Colocar o trabalho Em primeiro lugar Talvez a minha vontade Ali era que A gente fizesse Um grande jogo Mesmo ganhando Que o Santos Tivesse permanecido Mas quis o destino E eu lembro que Após o jogo A gente entrou No vestiário Nosso companheiro Comemorando muito E eu O lado humano Tocou mais forte E eu comecei a chorar No vestiário E os meninos Mas por que? O que aconteceu? Eu falei Cara Eu estou feliz Cara Porque a gente ganhou E tal Mas eu tive Os melhores momentos Da minha vida No futebol Vivendo Nesse clube Nesse espaço Que eu conheço bem E tipo Passou um filme Na minha cabeça Porque aí tem Uma história Que muita gente Começou Eu tinha comentado Ali do Marinho Que é mercenário Que isso e aquilo Que jogaram água Jogaram moeda E tal Uma cobrança Do torcedor Antes do jogo No aquecimento E eu falei Deus Eu vivi Os melhores momentos Da minha vida Profissionalmente falando Aqui Nesse clube O clube Que me proporcionou Grandes coisas Ser eleito Melhor jogador Da Libertadores Ser eleito Rei da América Aqui Tipo E eu estou aqui Hoje E fiz gol Contra o clube Que Eu acho que Eu sou o único jogador Que tem a tatuagem Do clube Tatuada na minha perna Do Santos Tem a Vila Belmiro Desenhada Que loucura Mas eu fiz Porque Eu vivi Com intensidade Isso aqui Sabe As vezes Aqui tem o time Cetóxico E não sei o que E Isso marcou Minha vida O Santos mudou Muito a minha vida Mas a forma Que eu saí aqui Ficou uma forma Estranha Onde o Presidente falou Que não tinha dinheiro Para renovar comigo E eu falei Que eu queria ficar Não A gente não vai renovar Com você Você já não é o cara Que tem mais a idade E tal Eu falei O cara está me chamando De velho Que bom Está tudo certo E a gente vai Procurar Contratar jogadores Mais novos E tal O planejamento Do Santos É diferente E a gente não quer Renovar com você Eu queria um plano De carreira Eu queria ficar no clube Teve proposta Para a Arábia Saudita Ele falou Que não ia me negociar Eu falei Está tudo bem Quando ele falou Que não tinha plano De carreira para mim Eu falei Então A primeira proposta Que apareceu Você tem que me negociar Sim Tinha negociado todo mundo Solteu Foi embora Luan Pérez Pituca Veríssimo Você chegou a dar uma entrevista Dizendo com outras palavras É Todo mundo foi embora Sobrou só eu Então Eu falei Todo mundo foi embora Porque o que é que o Presidente Rueda falou Não vai sair ninguém Vamos montar um time Que a gente vai ser campeão Vai montar um time forte Eu falei Então beleza Não vai me negociar Mas vai manter um time forte Porque Se a gente chegou esse ano E não conquistou A gente ano que vem Vai vir forte Vai manter o time Então eu fico Aí beleza Daqui a pouco eu vejo Todo mundo ir embora Então só eu Tipo eu não falei Ah só ficou eu Querendo ir embora Eu falei só ficou eu Porque a promessa Do Rueda foi o que Vou montar um time aqui Que vai chegar no que vem E foi Ele fez totalmente diferente Aquilo E a proposta que veio pra mim Ele segurou E falou que não ia me deixar sair Não Se eu te negociar A torcida me mata Porque a torcida Te ama aqui Eu falei Eu sei Presidente Mas só que você falou Que os caras também ficariam Os caras foram tudo embora Tudo embora E aí tipo assim Beleza Tem a molecada Que mano O moleque abraça a causa E vamos junto E abraço Tem eu Tem o Pará Felipe e Jonathan O Alisson A gente abraça E os moleques seguem Os moleques vão corresponder Nós assumimos a bronca Quando der errado Nós botamos a cara Mas você prometeu outra coisa Aí eu falo agora pra você Na sua sala Sentei na sala Na frente dele Falei bem assim Você tem plano de carreira Pra renovar comigo? Porque o meu contrato Acaba final do ano Aí ele falou Não A gente não tem plano de carreira Porque a gente não tem dinheiro Pra te bancar Aí eu falei Beleza Na primeira proposta Então eu quero sair Aí foi quando veio A situação do Flamengo Ele falou bem assim A situação do Flamengo Tá aqui Mas você não sai Por esse valor Você vai ter que deixar Alguma coisa aí pra gente Tinha um milhão e meio Milhão de meio de luva Que eu tinha Da época do Grêmio Que o Santos abraçou E aí eu falei Bem assim Presidente Eu não quero dinheiro não Você falou Que não quer renovar comigo Não é sobre dinheiro não Eu abro mão do dinheiro Eu abri mão do dinheiro E o Flamengo ainda pagou Mais dois milhões Pro Santos E eu fui pro Cosa Eu falei A única coisa que eu te peço Pelo menos um obrigado Não Marinho A gente vai colocar Você é um cara Muito querido aqui E tal A gente vai Vai colocar Você sempre foi muito honesto Com a gente Sempre honrou a camisa Então você deu pra ficar Chateado comigo Mas eu nunca deixei De demonstrar em campo Sempre me dediquei Os números Os números estão aí Não mentem O meu pior momento No Santos Eu acabei como artilheiro E em assistência também Eu assim Não é pra fazer média não Não é pra fazer média Eu não lembro De nenhum jogo seu Você tipo Na Inhaca Em campo Não tô falando de resultado E de jogar bem Ou jogar mal Poderia tá mal Tecnicamente mal Mas eu sempre fui um cara Que eu vou correr É eu não lembro Entendeu E aí Ele falou Não A gente vai postar lá E vai agradecer Um muito obrigado Eu tinha gravado A camisa número 11 Pra mim Entregando pro Ângelo Fiz um vídeo pro Ângelo Sei que você vai ser muito feliz Com essa camisa Essa camisa Que eu já peguei Do Rodrigo O Rodrigo já herdou Do Neymar Então Eu sei que você gosta Essa camisa E você vai dar muito certo E aí eu fiz o vídeo Aí no dia que eu fui embora Não teve agradecimento De obrigado E o vídeo que eu fiz Foi cortado Eles pediram o Neymar Pra fazer um novo O Neymar fez um novo Pro Ângelo Entregando a camisa 11 E aí eu falei Você sentiu o golpe? Eu me senti Eu falei assim Cara O cara falou que Ia pelo menos botar um obrigado E não botou Eu saí lá Aí ele foi numa entrevista O Rueda foi numa entrevista E falou que eu Já que ele tava pedindo pra ir embora Porque eu não queria ficar no clube Que isso e aquilo Só que não teve aquela Não A gente falou que não ia renovar com ele A falta de transparência Não teve Então tipo assim Foi aquela situação E eu falei Cara como é que pode A torcida me chamar de mercenário Sendo que eu abri mão de um milhão e meio E mais dinheiro do que o Flamengo Pagou ainda Pra mim Ir pra lá Pra eu ir pra lá E aí O que é que aconteceu? A torcida começou a mandar recado pra mim Mercenário Vagabundo Não presta Nunca mais se pisa aqui na vila Eu lembro que no meu primeiro jogo Contra o Santos Na vila Eu fui vaiado Mas eu acredito que dessa vez Agora eu fui muito mais Eu fui vaiado Fui vaiado Fui vaiado Aí no jogo lá no Maracanã Eu fiz o gol Pelo Flamengo Eu fiz o gol contra o Santos E eu sempre falei Ah mano Comemorar e não comemorar A questão de respeito pelo clube Não se dá porque eu não comemoro Isso é verdade O meu profissionalismo Ele vai além mano O clube que me paga É o clube que eu vou lá E eu vou comemorar E vou vibrar E o meu respeito com o Santos Continua intacto Não muda nada Minha admiração Meu respeito Continua intacto Agora A transparência que faltou Do seu Rueda Mostra justamente agora Que tudo que o Santos está vivendo A culpa que ele tem Da gestão Entendeu? Da gestão dele Então assim É um cidadão que Não entende muito de futebol Mas fez tudo para o torcedor Sempre Achar que o jogador Sempre vai ser o mercenário Sempre vai ser o O cara que Come errado da história E ele sai como O cara fera Que não sei o que Que fez o melhor E uma pena que estava Esse cara na presidência E derrubou o time Nesse período É A tua passagem Pelo Flamengo O que você pode falar Da tua passagem Pelo Flamengo Só para a gente Partir para a parte final Já que nós estamos Já no nosso Criei uma expectativa Muito grande Por jogar no Santos E querer levar O Marinho do Santos Para o Flamengo Eu falei Não, eu tenho que ser igual O que eu fui no Santos Tem que ser igual Uma expectativa Minha Minha Sim Expectativa minha Eu falei Não, eu tenho que chegar lá Eu tenho que ser o Marinho do Santos Só que tem hora Que a gente entende Que ciclos Se encerram E eu quando saí do Santos Era para fechar ali O Marinho do Flamengo Vai ser outro Marinho Que tem que chegar lá E talvez eu queria isso Ser o mesmo O Minimício O cara que tal Eu sempre fui um cara Que fazia gol Eu mesmo preparava a minha jogada Eu cortava Dava um tapinha E pau Então eu sempre fui um cara Que preparava a minha jogada Para fazer gol Eu queria no Flamengo Não, eu tenho que ser assim Fazer assim e tal E criei uma expectativa Muito grande em cima Sabe E eu falei Eu errei nisso É Marinho Errei Eu falei eu errei Eu criei uma expectativa Muito grande em cima de mim mesmo E não era para ter Era para ter o Marinho Ter fechado um ciclo no Santos E começado um novo no Flamengo Sendo diferente Ou então Se tivesse outra proposta Um outro time Com menos gente Não porque Era um sonho Que eu queria realizar Do meu pai Também Da minha família Porque a concorrência É a maior do Brasil O meu pai falou que Antes dele partir Para um ao outro Ele queria me ver Vestindo a camisa Flamengo Junto com a minha família Então Por mais que o Marinho Não conseguiu Ser aquele cara Que eu esperei de mim Eu esperei de mim Eu consegui Vencer no clube Eu consegui ser campeão O que que era Eu fiz gol Na semifinal de Libertadores Que muita gente Ah não jogou Fiz gol em semifinal Da Libertadores Que a gente ganhou Eu fiz gol na semifinal Então Joguei Joguei Copa do Brasil também Entrei em alguns jogos Então eu participei Sabe Eu não fico frustrado Com aquele negócio Não Eu só sou importante Se eu tivesse jogado Não Eu sei que eu contribuí Nos minutos que eu tive em campo Então Isso é valioso pra mim Eu consegui jogar Nos maiores clubes do Brasil Né No maior clube do Brasil Consegui jogar Consegui ser campeão Fiz gols também Dei assistência também Então assim Eu não saio de lá Só como um cara Que passou Assim Não rendendo aquilo Que eu esperava Mas conquistando o título Importante Que pra mim É o que eu sonhava Você Passou por muitos times Mas se destacar Se destacar Vitória E o Santos Se a gente falar De elenco De ambiente Desses que você Foi protagonista Que você jogou Ambiente do dia a dia Assim Com qual que você ficava Santos É Ambiente Santo Todo mundo Todo mundo Que se você pegar Se você falar com O Oliveira Você vai perguntar Pra ele como é que era O ambiente lá Ele vai falar Irmão O Ricardo Oliveira Irmão Não existe O ambiente lá É sensacional Eu falo de jogadores De reunir Isso De parceria De parceria O Vitória também Foi incrível Assim como eu tô pegando Do Fortaleza Eu ia chegar lá Entendeu Fortaleza é um grupo Que pra muita gente Jogadores desconhecidos Mas que dentro de campo Os caras são um fera Os caras que cumprem O que o Voivoda pede Os caras que não tem Não tem vaidade Que vai Não são jogadores desconhecidos Não mano Não Pra muita gente Você acha? Pra muita gente É acho que porque a gente Acompanha Entendeu? É Porque as vezes Você vai perguntar Tipo assim Pra uma pessoa Que tá nesse centro O Marinho deve estar Se referindo mais A questão da grife Menos grife Menos grife É que daí vai perguntar Ah você conhece O jogador do Fortaleza Aí a pessoa vai entrando Ah deixa eu ver Quem tá lá Sabe? É diferente você perguntar Do Flamengo Mas assim Cara fenomenal Você vê o trabalho Que o Fortaleza Vem fazendo nesses últimos 4, 6 anos Maravilhoso Incrível Do Nordeste Eu acho que é o primeiro A ficar tanto tempo Na Série A Primeiro do Nordeste A ficar 6 anos Na Série A Primeira final De competição internacional Isso também Então assim Cara grupo fantástico Eu falei ontem Na nossa Quando a gente juntou ali Sabe? Eu falei justamente por isso Muitos jogadores As vezes Alguns vão sair Por contrato Outros vão sair Por uma melhora Mas tem coisas Que as vezes Você vai sentir Que é a saudade Do grupo Que você tinha Porque tem lugares Que você não vai Conseguir ter isso Você vai chegar No lugar E é difícil É difícil Você sabe como é que é Para um treinador Ou de repente Um diretor Juntar uma galera Assim né É difícil Porque Só para fazer uma comparação O Palmeiras do Abel Eu não estou lá dentro Todo dia Mas o que a gente vê Parece que é um negócio Surreal O clima né Pode ser que você tenha Isso no Fortaleza Eu acredito assim Que quando você se sente Em casa Num grupo que A gente não fica assim Cinco lá Cinco aqui Não É todo mundo junto Na mesma resenha Todo mundo zoando E aí tipo Você olha assim Eu até falei para os meninos Mano Vocês vão sair aqui Vocês vão sentir Saudade disso Porque Nem todo lugar Você pode ir em lugares De grife Aí você vai ver mano Que Um tem Ah o cara Tem que ter um carro Melhor que o seu O cara A resenha já não flui aqui Porque Ah o cara tem um grupo ali Um grupo aqui E não fica legal mano Sabe Não fica legal Porque não Não tem aquela Aquela unidade Porque para mim O grupo tem que ser fechado Irmão Porque fechado Quando ganha na foto É mole É mole Tá ligado Quando as coisas começam a apertar Aí cada um sai para o lado E ó Alguém vai ficar Quanto tempo você tem De contrato com o Fortaleza Até 2025 né Ah então tá tranquilo Então assim É o clube Que eu escolhi pelo projeto Muita gente fala assim Eu recebi convite De grandes equipes Como São Paulo Fantástico São Paulo Calma Fluminense Calma bebê Fala rápido assim não Fala devagar Fala se você teve proposta Antes de Fortaleza São Paulo É de São Paulo São Paulo É de Orival É de Orival É me pediu lá Assim como Como o Casares também Me ligou Os caras foram muito Parceiros Parceiro comigo E Fluminense Fluminense também né Tinha um Cruzeiro também É o próprio Bahia também Mas assim Eu Eles vão estar banho Cheio de time Tinha um Manchester também O Bahia de Munique Guardiola ligou Guardiola me ligou Guardiola me ligou Ronaldo Ben Tem que fazer assim Guardiola me ligou Só que eu não sabia falar inglês Aí não deu certo Puta que legal Mas assim Eu escolhi o Fortaleza Pelo projeto Sabe A gente vai Melhorar muita coisa aí Em termos de logística Que as vezes fica um pouco pesado Que é mais longe né É Mas o presidente já garantiu O presidente vai estar vendo aqui também Eu já estou afirmando Porque também ele não volta atrás Sim sim Que a logística vai melhorar Mais voo fretado né No campeonato brasileiro Então Faz uma diferença Faz uma diferença muito grande Ah é outro A gente foi pra A gente foi pra Curitiba Depois de Curitiba Ia pra Cuiabá A gente foi Saiu de Fortaleza Foi pra Goiânia De Goiânia Não Pra Brasília De Brasília pra Curitiba Então a gente saiu De manhã Depois do almoço Chegamos lá meia noite Faz uma diferença Então faz muita diferença Então assim Foi a equipe que mais jogou 78 jogos Na temporada Fortaleza A equipe mais de 80 mil quilômetros Faz diferente A logística assim Mas assim Em nenhum momento Mano Esses caras aí tiraram o pé Em nenhum momento Até quando falava assim Ah No último jogo Os caras não brigam por nada Mano A gente briga assim Pelo nome Pelo escudo Que a gente veja Sim sim O Marinho A sensação que ficou Que o Fortaleza Da Sula E a gente chegava Comemorando Muita gente usou Esse vídeo E tal Mas foi muito real No caso não Foi por trabalho Eu falei A gente vai chegar de novo Então 2024 É um clube que está crescendo muito E cada vez mais Vai crescer Por quê? Porque é a mentalidade Vencedora Fala um pouco Para a gente já Meu Deus Estamos um tempão Já na resenha Aqui Passa tão rápido Passa rápido Irmão Nosso convidado É uma Caramba Marinho É um dos mais longos É Qualquer coisa Divide em três Faz uma série Vai direto Resenha boa E a gente Recém saiu da base Recém saiu da base Você profissionalizou agora Me ajuda Treinadores que você trabalhou Na fase boa Fase boa Senão não vai ficar Quatro horas Na fase boa Você trabalhou com o Dorival No Flamengo? Dorival Dorival Fantástico Dorival São Paulo Santos Cuca 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 Esse aí não podia esquecer Também Me ajudou muito Acho que agora Ou Voivoda Voivoda Veio o Mancini Também no Vitória Também nessa transição Mas Desses assim Você fala Diniz também Por mais que Foi pouco tempo No Santos Mas foi um cara que Esse cara Também me ensinou muito Também Diniz A forma de pensar De jogar E a forma como se treina A forma como se treina Dele é o jogo Que você falou Que é parecido Com a do São Paulo Que é parecido Com a do São Paulo Vai O jogo Do que você vê O jogo do Fluminense hoje Os caras Treinam Daquele jeito A intensidade É daquele jeito E que se não se adequar Sai irmão Até o jogador Que não tem confiança Ele faz O jogador ter confiança Porque O Diniz é um cara Que acredita mais No jogador Do que o próprio Então é um cara Fenomenal Na tua opinião Hoje ele é Interino Na minha opinião Ele é interino Na seleção Tem jornalistas Que acham que não Que ele é o treinador Da seleção Pra mim Ele é o interino Na seleção É E falei Já no jogo aberto Que tinha que ter colocado Ele já como treinador Da seleção E deixar ele trabalhar Porque esses últimos Amistosos Os últimos jogos De eliminatórias Pô a seleção Você tá falando De treino É igual jogo Pra ele Eu acho que os jogadores Da seleção Tão com Dificuldade em pegar Essa Mas é difícil também É impossível O Diniz colocar Porque não treina Se encontra Cinco dias Pra treinar O Diniz precisa Ter um tempo Com a seleção E aí eu falo A seleção Ele faz jogar Porque o Fluminense Deu resultado agora Quando o Diniz chegou O Diniz era Simplesmente mais um louco Ah esse aí O torcida Chegou a vaiar Entendeu Ah mas o Diniz É aquele cara Que pega o time Daqui a pouco Sai Porque o time Começa bem Daqui a pouco Desanda Os caras confiaram No trabalho E o Diniz Deu resultado Os caras foram Campeão da Libertadores Voando Então assim Não foi por acaso E aí ele começa A ter respeito Justamente porque Porque ganha a Libertadores Começa a olhar o Diniz De uma forma diferente É um cara Se tiver tempo Pra treinar a seleção Acabou Acabou Aí a seleção Ela vai jogar Que não vai ter medo De jogar Vai sair daquele jeito Que os caras saem Lá na área E pra mim tem que sair mesmo Os caras não tem que ter medo De jogar futebol Sim E aí ele faz A seleção jogar Mas como não tem tempo Pra treinar os caras Impossível dar certo Com cinco dias Boivoda Bom mesmo? Fenomenal Não vai falar mal Do seu treinador Mas Não Ele é um homem Ele é fenomenal Ele é fenomenal Eu acho que é o segundo ano Que termina a temporada Nego falando dele Pra sair pra outro time E proposta Eu acho que no mercado De treinadores Ele é o mais Show Na verdade Ele é aquele cara Ele é aquele cara Que assim ó Hoje eu jogo titular Amanhã eu tô no banco E tá tudo bem E tá tudo bem Ele não tem sacanagem Ele não tem trairagem Ele é o cara Ele é o cara fenomenal Irmão Que ele vai O trabalho dele é isso Ele trabalha com transparência E todo mundo já sabe Tem jogo que ele fala ó Eu acredito que com esse Com essa formação Esse jogador vai ser melhor E vai lá e dá certo irmão E o time treina E todos os jogadores Treina pra jogar E tá todo mundo pronto É um cara que É muito paizão Paizão assim Eu admirava ele pra caramba E eu lembro que na época Que eu tava lá no Flamengo Todo mundo falava E aí Voivoda Lá no Nordeste O que você escuta dele? Quando eu cheguei mesmo No Fortaleza Os caras do Flamengo E aí ele é bom mesmo? Que todo mundo escutava né Falar dele no Nordeste A boleirada conversa Conversa E aí eu falei Eu falei mano Ele é fenomenal mano Aí tem hora que saída com 3 Aí linha de 4 Aí tem hora que Fecha com a linha de 5 ali E o time consegue Marcar muito E sair rápido Então assim É um cara que treina muito Um cara muito inteligente E eu acredito que mano O Fortaleza vai brigar muito Pra segurar ele Mas é um cara que Eu acredito que o nível dele Subiu muito E é um cara que pode pegar Qualquer equipe aí E ir muito bem Agora eu vou te falar Tem que acreditar no trabalho do cara E não sacanear o cara Isso é papo reto irmão Retão assim Compra a ideia do treinador Que dá resultado Agora se chegar e ficar de Ah porque não vai dar certo Aí não dá certo irmão Agora se comprar mano Todo mundo correr Todo mundo Comprar a ideia do cara E falar mas assim Não mano Esse cara aí merece Porque lá no Fortaleza Ele tem mano A confiança da diretoria Que a gente ficou nove jogos Sem ganhar Se fosse em outro lugar Tinha sido mandado embora Tinha caído E lá não A confiança no treinador Pelo trabalho dele Pela honestidade dele Entendeu? Então é um cara fenomenal Então assim O trabalho dele Quando dá confiança Pra ele trabalhar E deixar ele trabalhar Irmão Ele entrega resultado É provavelmente Fortaleza como todos os times Que se destacaram Em algum momento da temporada Devem perder jogadores E tal Então é importante A diretoria tentar Contratar num nível Pra tentar manter ali Uma regularidade É a gente tá chegando A nossa parte final Eu tenho só mais uma pergunta Pra você Que normalmente Eu tô fazendo essa pergunta Que eu acho interessante Essa pergunta Marco Mas antes eu queria Que você colocasse o fone Pra gente Teve uma galera aí Que mandou um recadinho Pra Ademarinho É Bora Pivete Mário Sérgio Santos Costa Marinho Amigo De longa data Grande menino Comprei parte Da sua trajetória Comprei parte Da sua luta E eu vou dizer Pra vocês Eu tive uma passagem Com ele Muito interessante Na pandemia De 2019 A primeira pandemia Fui para a Bahia Para ficar sete dias Na casa dele Dar aquela escapadinha E voltar rápido Acabei ficando Acabei ficando mais de 90 dias Marinho escondeu a chave Do meu carro E trancou todas as portas Da sua casa E tornei um prisioneiro E tornei um prisioneiro E ele disse Meu veinho Tu vai embora Só depois que terminar a pandemia Olha só Mas foi uma experiência maravilhosa Foram dias que nós aprendemos A viver confinados Quando eu falo nós Toda a família Nós criamos Inventamos muita coisa Muitos jogos Brincadeiras Se divertimos Na beça E o tempo passou Rápido Rápido O que me judiou muito Foi que ele disse Preciso manter Minha forma física Pois eu vou voltar Os jogos Logo após a pandemia E eu tive que acompanhar Ele nos treinos E chuta bola em gol E cruza E corre com ele E faz balista Cara Ele quase me mata A pandemia não Mas o preparo físico Me derrubou Oh coisa dura Mas foi maravilhoso Aproveitei também Mantive a minha forma Recuperei um pouco Do que estava atrasado Mas quero dizer uma coisa Marinho Um grande profissional Um grande amigo Um grande pai Marinho Obrigado Por deixar fazer parte Da sua vida Que Deus Lhe abençoe Um beijo No teu coração Fala meu irmão de Mário Passando pra te mandar Um grande abraço Que Deus te abençoe sempre Meu amigo Você sabe que é um irmão Que o futebol me deu Estou sempre na torcida Por você Que você possa continuar sendo Sempre essa pessoa aí Feliz Alegre Que cativa a todos Ao seu redor Estamos juntos Meu irmão Estou sempre na torcida Que Deus te abençoe Hoje e sempre É E seu Ângelo Seu Ângelo Conta pra gente É Pode tirar o fone aqui Claro Rapaz A gente se chama de neguinho E na pandemia E na pandemia Ele saiu de Fortaleza Foi lá pra Salvador Lá pra minha casa E aí Ele Ah vou ficar uns 3, 4 dias aí Aí eu falei Beleza Mas traz uma mala Pra trazer uma Traz uma mala Pra trazer umas roupinhas E tal Não sei o que Falei Não só traz Ele Não negu Mas eu vou voltar logo Aí foi ele e a Tati Aí chegou lá Eu prendi ele Tranquei ele Era pra ficar uma semana Aí ficou 3 meses lá Eu falei Beleza Neguinho Tu não vai voltar Pandemia aí Pegando Você Véinho Não vou deixar tu ir não Aí O pessoal lá Ligando pra ele Lá de Fortaleza Não vem pra cá Porque precisa fazer isso Vamos resolver algumas coisas Vamos marcar umas reuniões Aí eu falei Neguinho Você nem precisa disso Você tá Você tá com o seu boi na sombra Você não precisa ficar Fazendo reunião com ninguém Você tá na pandemia Eu vou cuidar da tua saúde Você aqui Eu te cuido Aí ele Não neguinho Eu vou te dar Dando trabalho aqui Eu falei Não Do dia que você me der trabalho aqui Ele Não Mas Eu vou pagar não sei o que Eu falei Aqui na minha casa Você é visita Então você não paga nada Aí Você Por que você é assim Neguinho Eu falei Neguinho Porque eu nasci assim Eu sou bom E eu Eu amo você pra caramba Você e a Tati Que são os dindos da minha filha Aí eu falei Vocês ficam mimando A minha filha toda hora O tempo todo E tipo Eu vejo a minha filha Feliz com vocês Assim pra mim Não tem preço E aí Ficou 90 dias Botava o neguinho Pra treinar lá comigo Correndo Fazia área a área Com o veinho Eu não acredito Você tá fazendo isso comigo Eu falei Bora veinho Manter a forma E aí Pronto Ficou lá 90 dias A gente Fazendo brincadeiras Fazendo um monte de coisa Minha filha amou Foi um momento incrível E dentro disso Eu falei bem assim Na verdade foi 20 né Que foi da pandemia Ele falou 19 Mas foi 20 E eu me preparei muito Eu botei as moedas Tudo pra treinar Até minha filha treinava Comecei a botar aparelhos Eu comprei aparelhos Pra fazer funcional E eu falei bem assim A gente vai voltar Pra Santos Eu lembro que Foi a época Que eu tinha Uma dividida com o Arthur No Campeonato Paulista Eu quebrei o pé O meu trincor né O coisa Meio que afastou o ossinho E eu tava com a bota Aí eu fiquei em casa Já tava Meio que Voltaria contra o São Paulo Aí o último jogo Contra o São Paulo Os caras falaram Tu não vai Que foi da pandemia O jogo do São Paulo Depois parou né No Paulista Aí Eu tirei a bota Voltei pra Fui pra Salvador Falei que deu a pandemia O Ângelo foi pra lá Aí eu falei bem assim Vai ser o melhor ano Da minha vida ainda Boa Vai ser o melhor ano Da minha vida Eu falei Vai ser o melhor ano Aí Eu falei Eu vou botar isso aqui Aí eu comecei a fazer Um monte de folha Os projetos Falei Vai ser o melhor ano Da minha vida Onde todo mundo Tá falando que vai ser O pior ano pra todo mundo Pra mim vai ser o melhor E eu botei como meta Eu falei assim Esse ano Eu vou ser o melhor jogador Do Campeonato Brasileiro Eu vou fazer tantos gols E eu vou marcar tudo aqui E eu fiz uma planilha assim E eu falei Eu vou treinar todos os dias Vou dar treino Pra todo mundo aqui Botar os velhos pra treinar Levar meu pai pro campo Vou chutar a bola Pra ele agarrar Foi o ano da Você foi o rei da América Rei da América Foi o melhor jogador Melhor atacante do Brasileirão E o Cebolinha Teu parceiro Cara eu tava assim Sabe por quê Você sabe como é que é No futebol tá cada vez mais difícil Você ter amizade leal E verdadeira que você leva Porque a maioria dos seus amigos São tudo fora do futebol Às vezes seu melhor amigo Não é aquele que jogou contigo Mas é O cara que estudou com você O cara que você conheceu Mas do futebol Se leva pouca amizade Todo mundo fala isso E esse moleque aí É um moleque assim Que o pai dele foi lá na minha casa Quando eu fiz o gol da Sul-Americana De falta que classificou o time O pai dele foi lá na minha casa Me abraçar Com o pai dele A Fortaleza doente Foi lá me abraçar chorando O quanto ele ficou feliz por mim E é o quanto eu fico feliz pelo Cebola Quando eu vejo o Cebola jogando E fazendo gol Eu mando um recado pra ele Eu me alegro com isso Porque Aquilo que assim mano Eu desejo Tudo de bom pra esse moleque Sabe assim Porque é um moleque que Que eu amo muito mano Sabe Que quando eu vou na casa dele Fico brincando com o cilinho dele E eu vejo Amizade sabe assim Que o futebol Me trouxe assim Que é algo que não se espera Porque no futebol Tem companheiros Que você encontra muitos Mas Vai embora Aí muda de lugar E aí perde contato Mas amizade Verdadeira mano Que você vai viajar junto Que você vai Família De família Que você vai estar junto ali É pouco Mota o fone que tem mais gente Pra mandar recadinho Pra você Vai fazer eu chorar toda hora Aí de Marinho Aí é barril Oi pai Aí eu tô passando aqui Pra falar que Quando você vai ser sempre Muito especial Na nossa família A gente sempre vai te amar muito E desde que você cuidou De pequena de mim Você sempre me cuidou Muito bem E eu amo muito você E você Eu sempre vou te amar muito Na minha vida E eu espero que Você tenha muito tempo de vida E eu te amo muito Viu papai Beijo Oi meu amado Pela misericórdia Pela graça de Deus Estamos juntos Há quase 15 anos Eu amo a tua trajetória Eu amo tua história Eu tenho orgulho de ti Nós te amamos muito Um beijo Esse é o ponto É o ponto fraco Família É Família Esposa Filha Na verdade A gente Vai chegar Desse lado aí também E eu começo a pensar Porque O que mais Faz diferença É isso aí O dia que tu para A tua família É a única que tá do teu lado Os melhores amigos E Você começa a entender Que o futebol É a segunda vida Que acaba Mas tem outra ainda Que pulsa Sabe Que é com a família Que você sabe Assim É seu porto seguro Que no momento mais difícil Tava comigo No momento de comer Só pão e miojo Tava comigo Sabe Eu mandei ela embora Não vai embora Vai ficar lá na casa da sua mãe E ela falou Não vou ficar aqui com você Vou correr junto Aí hoje eu falo Amor O que você quiser comprar Compra Desfruta Tinha época Que a gente não conseguia Nem comprar Nem na C&A Hoje a gente não compra Pra mostrar A gente compra Porque Deus é bom E Deus nos propicione A viver o melhor Porque Tudo vai passar Tudo isso vai passar As vestimentas As vestimentas Joia Pulseira Brinco Tudo isso passa O legado fica Roupa Isso se vai Eu falo Amor Desfruta A gente passou muito tempo Só passando na frente de loja E só olhando A gente olhava na frente Da loja da Renner Da C&A Não podia nem entrar Porque não ia comprar Eu falei Desfruta Mano Não é sobre materiais É sobre Realização de Pessoal mesmo Mano Olha o que Deus fez Na minha vida Na época Eu tava lá Levando marmita Pra ela E hoje E hoje você vai Num lugar Viaja num lugar Restaurante Falei assim Mano Não tô comendo Aqui que eu sou Chique Não gosto de caviar Eu odeio E não como caviar Cheguei no lugar E falou Come esse bolinho Aqui de caviar Aqui O cara falou Eu Aí eu falei Isso aqui é caro Ele é Eu falei Por que tão ruim Aí eu E falo Que isso aqui É comida de rica Deixa eu lá Mesmo no meu Ovo Mesmo com farinha Então tipo assim Nada disso me mudou Tá ligado E eu Eu curto pra caramba A minha vida Porque Eu lembro lá Da minha infância Porque A minha trajetória Vendendo fruta Vendendo verdura E nada me fez Ser diferente De aí Pô Ser um cara Que conhece todo mundo Às vezes eu falo Mas assim Pô Vou lá no Denílson Mano É um cara que Eu vi a minha infância toda Só que pra você Talvez é normal Pra mim não É igual você ver Uma criança Mano Que vê você na televisão E daí ele vai te cumprimentar Ele tá tremendo Por quê? Porque pra ele é diferente Pra você é simplesmente Mais uma pessoa Mas naquela Pra aquela criança Faz uma diferença Na vida dela De conhecer um cara Que ele sempre se inspirou Tá ligado? Então pra mim É isso Eu Eu chego Nos lugares Assim Aí as crianças falam Assim Ah eu quero ser igual a você E aí eu falo É igual o Marinho Pequeno De Marinho De Marinho E não é aquela situação De falar só porque Tá aqui não Minha mãe sabe Minha mãe sabe A gente falava muito Porque eu sempre gostei De dar assistente E driblar Vamos ver o que ela falou Vamos ver o que sua mãe falou Minha mãe Minha mãe não fala Também não Ela é meio ativa Oi filho Estamos torcendo com vocês Nós te amamos Muitos Beijos Olá filho Sua história Nossa história Só uma história longa Uma história Dos velhos tempos História que você Amassou As panelinhas da mamãe Mas essas panelinhas Da mamãe Estão chegando Mais do que uma panela Coisas boas Felicidade Alegria Nós oramos Nós pedimos sempre a Deus A felicidade de vocês três Que Deus abençoe Tanto você Meu filho A minha neta A minha nora E todos que fazem A família Mário Sérgio Um beijo Que amamos Para sempre E continuamos Amando De verdade Oi tio Estou aqui para te desejar Boa sorte No seu caminho Que Deus te abençoe Sempre Que o senhor continue Sendo essa pessoa Incrível para a gente A gente te ama muito E estamos morrendo De saudade Nós te amamos Muito Essa base Essa base Minha sobrinha Está namorando agora Fiquei bolado É Tá louco Se a sobrinha Começou a namorar Você ficou bolado Imagina a hora que a filha Começou a namorar Então é Mas aí já é o teste Eu já estou com uma de 13 Eu já estou desesperado É ruim Cara eu vou te falar Não é legal isso É mas é complicado Mas a minha família Cara Minha família é Minha família é maravilhosa Eu sempre falo isso Que o nosso maior Objetivo na nossa vida É a gente Dar uma melhora Para a nossa família É E aí quando eu vejo Meus pais assim Eu Sou um cara que O meu pensamento É sempre Quando eu saí de casa Eu saí para me criar A minha família Meus pais Mas a minha família Eu me esposo Minha filha Meus pais É Outro patamar Com a minha mãe Mas a minha família É isso aqui Só que Na bíblia fala para a gente Honrar pai e mãe É o que eu faço Até a morte E aí Eu sou o cara Que eu cuido deles É isso aí Sabe E eu ensino Muitas coisas Para eles também É Eu sou um cara Que Que mando fazer Planilha De gasto Disso Daquilo Porque eles São muito leigos Às vezes E por ser Uma família Não é família tradicional Mas é família simples Muitas vezes As pessoas querem dar volta Né E aí Eu mostro para eles Não é assim Todo mundo que chega Aí para vender Não compra tudo que vê Essa é a planilha A dúvida Vai perguntar para mim E mesmo assim Eu sou um cara Que eu me preocupo Dentro da minha casa E lá E a gente sabe Que quando é o lado Família Que toca Às vezes A gente Não era para ser tanto Abraçar tudo Mas a gente tem Esse costume De abraçar tudo Abraça a família Abraça a família Abraça Todo parente Os parentes todos A gente abraça Não é um dever nosso Mas eu acho que Por tanto amor Portanto A gente gosta disso De querer abraçar Todo mundo E a minha família Cara Assim Eu vejo ali Todo mundo reunido Ali É muito massa Porque É uma das coisas Que eu sempre Priorizo Né Deles Ver eles juntos Né Minha mãe já brigou Já brigou com meu pai E tal Estão sempre brigando Mas nunca Se largaram O Marinho É Uma colocação E uma pergunta A pergunta é O que o Marinho Lá De 17 18 anos Eu diria para o Marinho Hoje de 33 34 anos Continua sendo Aquele moleque Que você era Mano Com 18 Com responsabilidade Né Que Eu acho que A gente começa A A moldar Sobre Algumas coisas Né O mundo Está aí Sendo De uma forma Totalmente diferente Que a gente vai ter Que se adaptar Mas tem coisa na vida Que o nosso O nosso Algo de nós Mesmo não fala Mas isso eu não mudo É o meu jeito É a minha simplicidade É a minha alegria Eu não troco isso por nada Às vezes a gente vai ter Que dosar um pouco Calma Tem que saber a hora Né Tem que saber a hora De estar aqui De boa Mas Eu acho que esse cara Dos 18 anos lá Continua sendo esse cara Do 33 De zoar De brincar E tal Com responsabilidade Mas sendo esse cara alegre O cara que consegue Olhar para as pessoas E ver o lado bom Das pessoas É O cara que Que vai estar vendo As crianças crescendo E eu Jogando bola na rua Com elas E E passando tudo aquilo Que eu já passei E Falando para eles assim Ó Você pode ser igual eu Ou até melhor É só não desistir E não parar E não desacreditar No sonho Né Porque todo mundo Eu sempre Eu vi as pessoas Falar assim Ah mas é mole Né mano Falar Continuar acreditando No seu sonho E tal Depois que tá aí Né Eu falo Eu falo isso Por quê? Porque eu falava Quando eu não tinha nada E que Para muita gente Eu não era ninguém Então eu falava Eu acredito no sonho Por mais que a minha irmã Duvide Como duvidou Eu sei que Deus Tinha algo incrível Mas O algo incrível Não ia vir Deus só fazendo assim Deus vai fazer o que? Te impulsionar mano É isso aí Então pô Se mexe mano Deus quer te dar o trabalho Mas se você ficar sentado aí O trabalho não vem Então levanta Vai Mete marcha no trampo E Deus consegue mano Deus faz E aí eu falei Cara eu vou continuar Sendo o cara que eu sou O cara que Que vai fazer Muitas crianças mano Se inspirar em mim Pelo que eu sou Como eu sou E pelas minhas atitudes Não vai ser Por algo que assim Porque Ah eu gosto do fulano Como jogador Mas desse lado Eu não gosto dele Mano eu não sou perfeito Eu não sou perfeito Ninguém é perfeito Mas o que eu quero mostrar Mano é sobre legado E para quem quer deixar legado Tem que ter uma vida Mano Tranquilona Do jeito dele Que é um cara Que é como eu Que brinca Que zoa Mas eu Eu olho para o show E eu falo assim Denilson show Zoa Brinca para caramba Mas a história dele É muito fera E eu quero ser igual a ele E a gente só consegue Se inspirar em alguém Quando a pessoa Ela tem legado E deixa legado E quando se tem assim Mano a gente se inspira Ninguém vai se inspirar Em pessoas que não tem Que não tem história Não tem sabe E é isso mano E aí eu Ô Marinho Falando em história Eu não posso deixar Marquinhos te perguntar A história das tatuagens No rosto Enfim Como é que as histórias Porque eu estou vendo Que você tem uma Isso aqui é o que Um ET Eu fiz por causa do Kevin Por causa do Kevin Ah tá Tem toda uma É essa aqui Porque era a carinha Que ele tinha no rosto Aí o ET Que ele tinha também Eu fiz Ah eu não sabia É Mas só eu que não sabia Será Você sabia Você sabia Marquinhos Isso aí Também não Eu não sabia E aí ele tinha gravado Uma música pra mim Ele é o MCGP E o Kai Black Tinha lançado uma música Quando eu estava no Santos Diamante da Lama E aí Porra Diamante da Lama É E aí é um Tipo assim Praticamente ele resumiu A minha história Que eu falei pra ele E fez a música E eu lembro que Soltou o vídeo do jogo Lá contra a Chapecoense Eu acho Foi contra algum time E eu me arrepiei No aquecimento E no jogo Eu fiz o gol E eu fiquei Eu falei bem assim Aí eu até falo Mas esse gol é pra ele Que da hora Eu não sabia não Isso aí não E aí tipo assim Aí eu fiz Porque eu Homenagei a ele mesmo É eu encontrei com ele Algumas vezes O moleque Tá louco Puta Moleque muito louco Gente boa Eu ri muito com ele Enquanto eu vi ele em Curitiba Jogamos a bola É muito gente boa Tá louco Marco Quer falar alguma coisa Pra gente terminar Que a resenha hoje Foi das boas Hein irmão Duas horas e Duas horas e meia De resenha É Não eu acho que fica O Marinho Usou a palavra legado Muito tempo né Sim É que é uma preocupação dele Mas acho que fica Dessa conversa de hoje aqui Um Marinho Que eu tenho certeza absoluta Que as pessoas não conheciam Porque de fato O personagem Às vezes ele chega na frente O Lulu Santos Que é um cara Que tem 30 e poucos hits Ele tem um que diz assim Não leve o personagem Pra cama Pode acabar sendo fatal Você não levou E acho que é essa conversa Que serve pra isso É isso O personagem Ele é engraçado? É Ele é simpático? É O pessoal gosta? Sim Mas isso é só uma página Tem um livro Tem um livro E essa é uma página E acho que Você conseguiu fazer a transição Do jogador Que é Engraçado Que é gente fina Que é folclórico Mas isso não vem na frente O que vem na frente É o teu gol É o teu passe E é o jeito que tu trata A tua família É isso Cara Mas A gente tá falando sobre você E é muito forte Isso né Muito forte Isso porque Uma das coisas que eu mais me preocupo E me preocupei pra vir aqui E falar justamente Que eu não poderia sair daqui Sem falar sobre isso Aquilo que eu tinha comentado Sim Sobre os pais Sobre cuidado Sobre cuidado Das crianças Sobre a forma que ele pensa Que eu quero Que o meu filho se torne um atleta Antes de se tornar um atleta Se torne um cidadão É isso aí É o mais importante Antes de eu pensar Em vender a minha empresa Pra viver o sonho do meu filho Primeiro eu tenho que prepará-lo Entendeu? Que isso aqui é um esporte Mas é algo que ele tem que desfrutar Curtir igual nós Jogar rapelada na rua Brincava Zoava Se divertia Porque isso é prazeroso Não colocar Uma pressão Algo em cima desse menino Que ele tem Que sustentar a família Isso Meu Deus A gente vai ficar até que horas aqui Porque me lembrei De uma parada aqui Na minha época Na minha trajetória De moleque Eu não lembro Do meu pai Ou minha mãe Colocar essa responsabilidade Eu automaticamente Fui me cobrando Fui Quero dar uma casa pro meu pai Ah, quero fazer meu pai parar de trabalhar Quero fazer minha mãe parar de trabalhar Quero não sei o que Eu automaticamente Fui colocando essa carga Não por pressão do meu pai Nem da minha mãe Acho que com você também Foi a mesma coisa Você foi indo Foi indo Falou, meu, é isso Quero, tal, tal, tal Porque eu acho Que esse deve ser o caminho Não é aquele moleque De sete anos Falar, vou largar o emprego Porque meu filho Eu tenho um filho de oito anos O Davi Hoje eu largar tudo E falar, filho Tá aqui Tá com um contratozinho Com a marca esportiva Que bom, larguei Meu filho vai cuidar de mim Não Tem oito anos Eu acho que é muito isso É, porque o que mais A gente encontra É famílias Eu normalmente Quando eu tava em Salvador Eu tava jantando Com a minha esposa E a minha filha E aí chegou um casal Não, já estava lá O casal com o menino E daí eu vi Que eles estavam Olhando assim e tal E aí eles olharam assim Aí o cara ficou meio assim Eu falei Oi, tudo bem? Vocês querem pedir Querem tirar foto comigo? Aí o cara É, o meu filho pode tirar foto com você Ele gosta muito de você E tal, não sei o que A gente não é daqui Ele veio fazer um teste Aqui numa escolinha Que tá tendo aqui Na Fonte Nova e tal Aí eu falei Ah tá E comecei a perguntar Como é que é a história de vocês E tal, não sei o que Aí eu falei Aí eu já como fico Atucanado nessa situação Eu falei Vocês venderam tudo Pra viver o sonho dele, né? Aí o pai Sim A gente largou a empresa lá E a gente tá vivendo A vida dele O sonho dele e tal Aí eu falei Eu imaginei Aí o cara Como é que você sabe? Eu falei Porque a maioria de vocês Pais fazem isso Só que não coloca A cobrança em cima dele Que ele tenha que ser A criança que vai ter Que sustentar vocês O momento dele Ele tá num momento Que ele tem que se divertir Não é um compromisso dele De virar jogador Porque se essa criança For frustrada, mano Sem dar certo Ela perdeu a vida dela Ela não sabe o que fazer Ela não vai saber o que fazer Ah, eu não dei certo Ah, eu não consegui fazer isso E os pais Vão ser o primeiro A massacrar a criança Tipo assim A gente deu tudo E a criança não se dedicou Isso e aquilo Então assim Não coloca a responsabilidade nele Vai vir automático E aí os pais olharam assim Pra mim E eu falei E eu falo, tá? Porque eu vivo isso Meus pais nunca colocaram pressão Na verdade Minha mãe me viu jogar Uma vez só Na cidade Então, porque assim Meu pai andava comigo Pra jogar e tal Mas não tinha esse compromisso Justamente igual você Então assim É mais leve Quando você brinca Quando você Peladeiro mesmo Só peladeiro mesmo Eu gosto de me divertir Então assim Começa a tratar Os seus filhos, mano De uma forma natural E deixar seus filhos se divertir Se o menino é talentoso As coisas vai fluir Sabe por quê? Porque, mano Talento Deus deu E ninguém tira Então, cuida dos filhos de vocês E vamos embora Está tudo certo História top Marquinho Marquinho Meu parceiro Coisa linda Mais uma pra conta, hein pai Mais uma pra conta Marinho Um, dois Perdão, Marte Não, não, não Só essa lição Que ele deixa É muito importante É Deixa a criança ser criança Simples assim Tem um ditado argentino Que diz A criança não brinca De brincar Ela brinca de verdade É Para a criança A brincadeira é de verdade É isso A gente que chama de brincadeira Exato Ele está fazendo o que ele tem que fazer Naquele momento Exato Então tem muito Tem muito pai Que acha que A criança já é um grande jogador De futebol E tem um caminho muito longo Criança tem que ser criança É isso É isso, bom demais Marinho, obrigado Você já respondeu Enfim Eu ia fazer uma colocação Que eu ia te falar Marinho Não mude Continue sendo assim Eu passei alguns perrengues Me mudei Mas você já respondeu Estou orgulhoso Muito legal Esse papo aqui Foi muito legal Eu conversei com uma amiga Muito legal Eu conversei com uma amiga minha Que ela apresenta o programa lá Em Salvador A Ju Guimarães lá Do Conheço Conheço Eu falei bem assim Eu vou ser Igual o Denilson E vou trabalhar com você Falei brincando pra ela Aí ela falou Nossa, daria certo Porque você é igual ele Você gosta de dançar E eu vejo os passinhos do Denilson Aqueles É a resenha, pai É a resenha E aí eu falo Mano Eu falo pra ela Eu já conheci o Denilson É um cara que eu gosto muito Eu olho pra ele Eu me vejo Eu me vejo assim Então, cara É muito legal Sabe? É muito legal Quando a gente gosta A gente admira E a gente vê que a pessoa Tem um tratamento De reciprocidade Quando a gente participou Fizemos a live lá A gente nem se conheceu Eu acho que pessoalmente A gente depois se encontrou Lá no Caioba também Então assim Pra mim aquilo me marcou Ali foi conexão Demais Obrigado, viu? Eu agradeço muito A audiência também De vocês que é top demais É um homem, né? É um aprendizado, mano Que aprendizado Tá sendo bom demais, né? Não, não Hoje foi Que legal, cara Hoje foi resenha mesmo Resenha mesmo, assim Cara, muito legal Eu já mais ou menos imaginava Do jeito que ia ser Todo mundo Pô, o Marinho gosta da resenha Mas eu sou um cara Que eu tenho muito papo de visão também Que legal, mano A vida também vai nos ensinando muita coisa A gente vai aprendendo E vai compartilhando Então isso é bacana Parabéns, mano Bom, sportsbetts.io Grupo Vibra Braço digital do Grupo Bandeirantes Experiência Mais um episódio de excelência Até rimou Terminando Acho que até rimou, né? Ele tá voando Vai terminar assim, então Valeu Tchau Até o próximo episódio Tchau 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 Tchau